Não, não faça mais isso, por favor. Não dá pra permitir tudo. Olha quem tá aí. Não, eu só falo pra mim, velho. Olha quem tá aí. Chegou o homem. Olá! Lá vem. Eu sou o Felipe Neto, seja bem-vindo pra mais uma live. Qual é, Ted? Tranquilão? É ele, mano. Tá bem? Tranquilaço. Mais ou menos, é porque esse mod aí de quantas profissões? Mil profissões? Tem por aí, velho. Tem muita profissão. É. Faço a menor ideia do que vai acontecer, mano. É, a gente teve que fazer um curso no Senai pra jogar esse Among, mas tá todo mundo preparado. Espero que você também. Você tá pronto? É, eu não fiz o curso, né, mano? Eu não fiz o profissionalizante. Ah! Mas eu fiz o técnico e informática, serve? Técnico e informática. Lembra dessa época? Ah, se bem que o Ted é novinho, né? Quanto tempo tem, Ted? 25? 26. Não tão novinho. Ah, até é errado. Eu fiz processamento de dados, moleque. Olha isso, né? Isso aí é coisa de velho, eu acho. Ô, Ted, na minha época, assim que surgiu a computação, Ted, as pessoas faziam faculdade de informática. Nem existe mais. Não existe mais. Sabe o que é da geografia? Exato, eu fiz curso de digitação, mano. De digitação, só pra aprender a digitar no teclado. Nossa. Hoje a criança, em três meses de idade, já sabe digitar já. Ela não sabe ler, mas ela sabe escrever. E ela escreve uma fanfic misturando BTS com 50 tons de cinza. Melhor do que eu escrevo. Com três meses de idade. Eu não duvido. Mas agora, você sabe que já não vai existir mais, tipo, teclado. No futuro, não é mais teclado físico. É só, tipo, o touch ali do celular, entendeu? É. Holograma, holograma. Também. Holograma, isso. Tem também o hemograma. Isso. Isso. Eu fiz recentemente. Não, isso aí é como a gente pesa o pessoal que curte fresno. Nossa. A gente conta o hemograma. Momento Vulcânia. Ah, pelo amor de Deus. É aí. Dá pra ver que o cara tá tios, gente. Momento Vulcânia. Vamos demitir o seu chefe. Mas onde tem esse curso da Vulcânia, gente? Pelo amor de Deus. Olha, mas olha só. Se vocês pararam pra pensar, é... Muita gente nem sabe mais o que que é fresno. Tão velho que a gente tá. É verdade. É verdade, é verdade. Tão velho que a gente tá. Cala a boca, Ted. Não é teu lugar de falar. É cringe. É cringe. Vem cá. Ô, Ted, você que é jovem. Quando a coisa não é cringe, o que que ela é? O que que o jovem fala que é? Legal. Uma coisa massa. Não, massa não mais, né? Ninguém fala mais massa, assim. Nossa, eu falei massa. Fala massa e falam, né? Eu falava até agora. Gostaria que eu vá embora? É isso? A Samanta falou massa pra mim hoje. Desculpa, Samanta. Eu falava até 30 segundos atrás, eu falava massa. Mas como é que é? É Mac? Eu vou apagar minha mensagem aqui. Eu acho que carioca fala massa, né? O que que é Mac? O que que é Mac? Mac é no Rio, Felipe. Maczada, Maczada. Maczada, pode crer. É, é mais de carioca. Ah, tá. Pode crer. Papo reto. Vocês falam aí em São Paulo, papo reto? Agora tudo que falava. Não fala papo reto. Não, eu falo pode crer. Ou pode crer. Pode pá. Mas pode pá é mais, não sei dizer, mas eu não falo muito pode pá. Na moral. A minha avó também falava pode crer. Pode crer. O quê? Minha avó falava pode crer, sério? Não, eu uma vez conheci um rapaz que era muito drogado e era evangélico. E aí ele era chamado de pode crer. Ah, entendi. Entendi. Meu Deus! Ele era o pode crer. Mas tem vida com uma lágrima. Oi? Tu viu que no episódio intermediário o Bruno tava fazendo a tua plantação do Minecraft, aí tu, ah, o que que eu posso fazer aqui? Aí o Bruno, pode pá. Cringe, cringe. Cringe. Cringe, é cringe. O Grute avisou aqui que é cringe. Isso foi cringe. Não, o Grute não tem lugar de fala. Ele tava sem cabeça. Ele tava sem cabeça pra essa piada hoje. Olha só, você para. Ele é meio cara de pau. Vocês parem de zoar meu filho, que o Grute, ele é um amorzinho, tá? Ele é um amorzinho. Você é pai do Grute agora, decidiu? Grute. Quem fala Grute? Eu sou pai do Grute. Eu vi que você tava dublando ele, né, mano? O Grute, é, ele é feito de um material específico e ele perdeu a cabeça um dia. Só que ele foi ressuscitado. Perdeu a cabeça, claro. Ele foi ressuscitado. Ele perdeu a cabeça ou não, né? Você espancou ele. Felipe, você quer explicar como ele perdeu a cabeça? O Vitor causou um acidente. O quê? É, o Vitor me fez ficar muito revoltado, que causou um acidente que tirou a cabeça do Grute. Mas agora ele tá vivo. Levou na marcenaria, como é que fala? Marcenaria e consertou a madeira. Deu tudo certo. Exato. Fala de madeira e tal. Isso. Aí ele agora, ele tá bom, tá lindo. E ele é cringe, ele fica cringe com as coisas tudo. Tudo ele acha cringe. Entendeu? Ele é adolescente, né? Eu tava assistindo. É, ele é lindo. Entendi. Então tá. Então ó, vamos começar nosso joguinho. Peraí que na última live o Kleber me mandou botar na pasta documentos. Tá aqui. Tô achando, tô achando. Ah, e você ficou sabendo, vocês ficaram sabendo que hoje é o feat do ano, né? É, tá nos três de top, rapá. É o feat do ano. Feat do ano. Gente, eu nunca achei que eu fosse fazer parte de um feat. Eu tô se sentindo muito cool. Isso é muito príncipes do pop, gente, né? Meu Deus do céu. Exato, moleque. O que é BTS perto da gente, cara? Não fala isso, cara. Não, mas as fãs sabem que eu amo o BTS. Amo. Ah, tá. Amo. Imagino que você deve amar, sim. Claro. Ah, mas aí, vou te falar, quando eu toco eu escuto, eu acho maneiro. Mas... Eu também, a última, né? Aquela... Tanta uma música aí, Filipe. Isso. Tanta uma música. Essa aí que ele falou. Tad, tudo eu colo, Tad. Cara, eu só descobri que essa música era do BTS tem umas duas semanas que a Bruna me contou, eu não sabia. Eu achei que o BTS, eu achei que eles cantavam em coreano, eu não fazia a mínima ideia. Tem mó vibe One Direction, né? Não tô querendo ofender, nem nada do tipo, tá, gente? Pelo amor de Deus. É que me veio essa lembrança de One Direction. Olha, eu... Tô falando que eles estão copiando também, pelo amor de Deus. Eu jamais diria isso. Eu acho que BTS é uma coisa única, especial e maravilhosa. Então, eu jamais compararia com One Direction, entendeu? Pra mim... BTS é muito melhor. É, BTS é vida, BTS é o ar que eu respiro, é o que preenche meus pulmões. BTS cura Covid. BTS é a essência do que é ser bom. Cuidado com isso aí. Armys, inscrevam no canal do Felipe agora. Por favor. Todas as Armys e as Bears. Ô, Ted, como é que tu se sente, às vezes, sabendo que você chama seus fãs de Bears? Ah, cara, é muito antigo isso, né? Eu nem sabia o que significava Bears na época, mano. Entendi. Entendeu? Mas tu dá uma crinjada de vez em quando, tipo... Não, 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 não. Mas assim, hoje a gente tem uma outra nomenclatura pro fãs. Qual? As vezes eu chamo eles de FAMIL. Não me pergunte o porquê. Era pra ser família, mas aí a gente corta no L ali, fica um L mudo. E aí, basicamente, é FAMIL. FAMIL. Então, ó, todos os FAMILs aí também... Não, mas não é assim que usa também. Ah, não é? Não, é tipo, quando você vai falar com ele, você pode falar FAMIL. Mas na hora que você for denominar um nome, aí são os Bears. Então, FAMIL, vocês Bears, se inscrevam todos no canal. Cliquem no like nessa live, porque a gente vai começar a nossa jogatina. Vambora. Vambora. Mas eu te perguntei isso, porque teve uma época que eu crinjava quando eu falava coruja. Eu acho que foi uma época que eu tava amadurecendo. E aí, eu crinjava. Hoje em dia, eu superei e acho maravilhoso o nome do fandom, entendeu? Então, aí... Desculpa, vai. Desculpa. Teve uma época que eu... Que isso, gente? Estão se debarrando aí. Teve um fandom que gostava muito de mim. O fandom de quem? Teve uma época que o fandom do Ted gostava muito de mim. Ah, os Bears, mas é outro tipo de Bear, Bruno. Aí é outra coisa. Meu Deus, meu Deus. Ai, eu fiquei pensando agora. Não, esse fandom aí gosta de você até hoje, bebê. É, verdade. É, esse fandom nunca te abandonou, Bruno. Vocês tão conseguindo abrir normal o jogo? Eu tô abrindo, mas não tá me deixando clicar em nada. Eu tô aqui. Tá. Cringy. O jogo tá cringy. Vinha, tu deixou o Mosca chegar perto do teu computador, Vinha? Não vem me culpar, não. Não vem me culpar, não. Não vem me culpar, não. Você tá logado no Steam? Fala, Bruno. Sua Steam tá logada? Não. Então loga, garoto. Vinha, vê se o problema é... É que o monitor e a cadeira. Vê aí, Vinha. Por causa disso, agora eu vou ficar sombrio de novo. Ah, Vinha, eu vou dar na tua cara com o peixe, hein. Ai, vamos substituir ele pra mamar. Ted, na dúvida em quem matar, mata esse cara aí. Mas pode matar tranquilo. Tranquilo. Tranquilo, Vinha. Ah, mas eu gosto do Vinha. O Vinha, ele vem falar comigo no WhatsApp, pô. Ah, obrigado. Eu acho que vou matar quem não fala comigo no WhatsApp. Obrigado. Em minha defesa. Em minha defesa, não tem seu WhatsApp. Não dá pra falar com você. Faça o WhatsApp que a gente fala mais. Não, eu quero ver quem ele vai ter coragem de matar depois que todo mundo entrar na sala, que ele vai ver um negócio aí que ele vai ver. Ih! Ih! Opa, lalá! Fiquei com medo agora, velho. O que vai acontecer? Ela vai te mostrar o cringe. Mas é o Vinha mesmo, amiga. É, eu tô... É, vai o Vinha. Eu tô mexendo aqui sem parar no... Tô relembrando aqui onde é que eu tenho que ficar. Peraí, Vinha. Eu tô relembrando aqui porque mudou minha posição no jogo. Agora eu tenho que ficar no canto inferior esquerdo, porque mudou o layout do diabo do jogo. Onde é que eu deixei o Vanderlei? Tô vendo aqui, tô vendo aqui, tô vendo aqui. Peraí. Pô, tá mó frio, mano. É o Vanderlei, meu Deus. Ah, eu botei o Vanderlei no... É o Overlay, é o Overlay. É o Overlay, é o Overlay. O Vanderlei é o... É o Overlay. É o Robôzinho que mostra quem tá falando. Você ficou no canto inferior esquerdo. Isso, e o Vanderlei no canto superior esquerdo. E o Vanderlei em cima. Isso. Tá bom, tá bom, tá bom. Vambora. Host, criar a partida. Peraí que a pessoa não tá vendo o Among Us, que idiota. Dessa vez você não vai usar hack, não, igual da última, né, velho? Que só você era o impostor, né? Ah, mas isso acabou. Isso acabou, Tad. Olha, Tad, você me deu um gatilho agora. Tad, eu tô até tremendo. Ele não sabe o que ele falou. Tad, eu tô até tremendo, Tad. Por quê? O jogo atualizou e não funciona mais o hack? Como é que... Cara, como é que aconteceu, Tad? Desde aquela live... Eu acho que, sério, Tad, desde aquela live, eu fui impostor umas três vezes, Tad. Nunca mais, Tad. Nunca mais eu impostei. Que bom, cara. Que bom. Que bom pra gente. Eu fiquei muito triste. Tadinho. Não, eu vou te dar sorte hoje, você vai ser, tipo, duas vezes impostor, vai. Obrigado, Tad. Mas hoje não tem como ser tripulante, cara. Você vai ser alguma coisa de qualquer maneira. Ah, meu Deus. É, não, até tem. Que na última live eu fui tripulante. Não, mas aí a sua função fica escondida. Tá, olha só. Presta atenção agora, galera que tá assistindo, e Tad também. Tá, vai. O mod que a gente vai jogar agora, de Among Us, ele tem muitas profissões. Muitas. Eu não vou descrever uma por uma aqui, porque a gente vai ficar uma semana aqui. Ao longo do jogo, vocês vão percebendo, tá? Sempre com a profissão que eu pegar, eu vou explicar o que ela faz e tal. E a gente vai entendendo. Então, só... Só vai. Só vai. Só vai. Não, mas tipo, cada uma tem uma vantagem, uma desvantagem. Porque assim, tem a profissão, e tem o modifier, que é um modificador. Que é tipo, você vem com uma profissão, e também com um atributo. Esse atributo pode ser gigante, faz você ficar gigante no mapa, e lerdo. Pode ser The Flash, que você ganha super velocidade. Então, tem alguns modifiers. Além disso, a profissão. Dentro do jogo, Ted, onde ficam as tarefas, fica a descrição do que que tu faz. E não pode matar a criança. Vai aparecer pra você. Ah, vamos lá. Eu vou tirar o diabo da criança, tá? Porque essa criança... Eu passei a tarde treinando falar igual criança, cara. Pelo amor de Deus. Então, tem a pau. Ah, não. Entendi. Ted, se você for a criança, tem que falar com voz de criança, tá? Não sei falar igual criança. É muito cringe. É melhor não, mano. Não, você se vira. Você se vira. Você se vira. Tô mandando o código. Tchau, tchau, tchau. Ted, é o feat do Ana. Se você não aproveitar agora pra fazer uma criança, mano. Vou deixar a criança. A criança é o seguinte. Liga o bot, Felipe. Ah, ligar o bot, tá bom. Se a gente matar a criança, o jogo acaba. É isso. Tá. A criança não pode morrer de jeito nenhum. Ô, Ted. Não tô conseguindo entrar. Eu vou te mandar um Google Doc aí que tem todas as funções, se você quiser consultar aí. Ah, não. Tá. Ah, não sei se vai dar tempo. Não tô conseguindo entrar. Cara, toda vez que eu abro o jogo tem que botar todas as profissões em 100%. Sério, eu quero morrer. Eu não tô conseguindo entrar. Eu só achei que a gente ia falar do anão porque eu tava ajudando o Ted. Não. Gente, algo rolou. Calma, Samanta, calma. Ô, Samanta, depois você me... Ouvinha, me manda depois no WhatsApp, porque eu não tô conseguindo achar o chat aqui do Discord. Tá bom. Por favor. Vou encaminhar, tô encaminhando agora. Obrigado. É bom que, ó, eu vou listando as profissões enquanto eu subo elas, tá? É, prefeito tem voto 2 ou voto 3. Se ele se abstiver de votar no seguinte ele tem 3, depois 4. Lovers a gente nunca pegou, né, galera? Nunca aconteceu. É. Nunca, nunca. Lovers, duas pessoas ficam com a profissão de lovers. Cara, imagina Felipe e Ted de lovers, mano. Seria cool. O que que faz dos lovers mesmo? Seria cool. Eles são apaixonados. Se amam, amigo. Se morreu, outro morre. Ah. Se amam. Namoradinha. O xerife pode matar impostor ou os cargos neutros também, tá? Então ele é um policial. O engenheiro entra no duto. O swapper. O swapper é o que trans... Troca de profissão com alguém, né? Rouba a profissão de outro. Acho que sim, agora não... É, sim, sim. O swapper troca de profissão com o outro. E aí a pessoa vira swapper. Time Lord volta no tempo. E aí quem morreu revive, volta no tempo 5 segundos. Médico dá escudo pra outra pessoa. Tá. Seer. O seer vê a profissão da outra pessoa. Então ele descobre. A criança não pode morrer. O spy é meio bunda. Ele só consegue ver as cores no mapa do painel de admin. Só pensei que ele seria o melhor, mano. Por ser um espião. Pois é, mas é meio bunda. O smith. Se ele cumprir todas as tasks, ele descobre quem são os espiões. E o altruísta. Que eu tô botando aqui. Ele se mata e faz ressuscitar um corpo. Tipo, se ele achar um corpo, vai aparecer a opção de se matar. Aí ele morre e o corpo revive. Então é uma forma de você dar a sua vida pra que o impostor seja pego. Porque aí quem reviveu vai lá e chama a reunião, entendeu? Tá. Aí tem as funções neutras, que não são funções de tripulantes. Então eles ganham sozinhos. o jester, que eu não lembro o que faz. Alguém lembra? Ele é o coringa. Tá escrito aqui. É o coringa. É o coringa, ele tem que ser expulso. Ah, é o coringa. Tem que ser expulso. É, que até agora também não aconteceu. Tem como função ser ejetado pra vencer. Isso. É isso. Tá. Eu acho que é o shifter que muda de profissão, né. Isso. Sim, sim. Então o que que faz o outro? O... Seer. Não. Swapper. O swapper. Ah, ele troca de voto. Ah, tá. O swapper troca quem vai ser votado. Por exemplo, quando tiver reunião de emergência, eu troco o Bingola com o Ted. E aí eles trocam de posição na hora que os votos são revelados, tá ligado? Então todo mundo que votou no Bruno, no Bingola, os votos vão pro Ted. Então é tipo caos. Aqui sim, o shifter pega a profissão de otorgueira. Outra pessoa. O The Glitch é superpoderes, né. O cara tem tipo um milhão de poderes, eu até esqueci. Que que é Executioner? Eu não lembro desse. Ah não, é o assassino que eu... Vou te ensinar já, peraí. Esse é o que mata durante a votação. Não, não, é o assassino. Assassino é o que mata durante a votação. Executioner? Eu não sei. Ô, Ted, a gente vai ter que fazer... Ah, ele tem que ejetar um personagem específico. Então você vai receber um target e você tem que fazer com que todo mundo egete aquela pessoa. Tá bom. Galera do culto, é o seguinte. Se a gente chegar a 200 mil simultâneos, eu vou gravar um TikTok com o Ted cantando, tá? Ah, por favor! Chega, por favor, irmão. O Ted vai cantar e eu vou dançar e isso vai virar um TikTok. Nossa, eu tinha esquecido, né, a gente prometeu. Isso, é só se vocês fizerem chegar a 200 mil simultâneos, senão não tem TikTok. Mano, tá em 180. Se virem-se, se virem-se. E tem também o arsonist, tá, Ted, que é o cara que bota fogo em todo mundo. Ele precisa primeiro marcar todo mundo, vai ficar todo mundo com o visor vermelho. E depois ele aperta um botão e todo mundo pega fogo e ele ganha. Ah, beleza. Tipo assim... Ahn. Obviamente que eu não vou lembrar tudo, né. É, lógico. Mas vai aparecer pra você, vai aparecer pra você. Aparece em inglês escrito, você sabe inglês? Sei um pouco, mas aí eu não posso perguntar nada pra vocês, né. Tipo, ah, o que faz o Spice, sei lá. Não, não, não. Eu tenho que ler aqui, se for o caso. Não faria muito sentido, né. Tá, tá bom. Tem que se ligar que se você, se a sua função cair com o nome vermelho é porque tem seis impostores. Se cair com o nome vermelho é porque é impostor. É. Se for vermelho, você é impostor. Você pode ser... Ah, não. Isso eu sei. Não, isso eu tô ligado. Janitor, que você limpa corpos, você mata e limpa. Morphling, que você se transforma em outro personagem. Então você pode se transformar em outro personagem e matar alguém. Mas primeiro você tem que coletar o DNA dele. Tem o Camouflager, que faz você... Todo mundo fica cinza e sem skin. Todo mundo fica igual durante uns segundos. O Miner produz dutos, é o mais bunda. O Swooper. O que o Swooper faz, galera? Fica invisível. Ah, é. Fica invisível. E o Assassin, ele consegue matar durante a reunião. Isso ainda não apareceu pra gente, essa função. A gente ainda não viu acontecer. Mas pode aparecer. O Assassino mata no meio da reunião, se ele souber a profissão da pessoa. Se ele não souber, ele morre. Ah. Beleza. É, esse é novo, tá no documento. E tem os Modifiers, né, que é o Torch. Ele nunca fica escuro pra ele, sempre fica claro. O Deceased, se alguém matá-lo, o impostor matá-lo, o impostor fica envenenado. E o tempo de cooldown dele triplica. O Flash tem super velocidade. O Tiebreaker desempata a voto. O Drunk, você fica bêbado. Então pra baixo vira pra cima, pra cima vira pra baixo. E as setas pra esquerda e direita. Tá. Gigante, fica gigante e lerdo. E o Buttonberry, que eu esqueci. Que que é, galera? Pode... Ah, ele chama reunião de emergência. Ah, ele chama reunião de emergência, isso aí. Beleza. Beleza. Ok. Qual que é vantagem de ficar gigante? Nenhuma. Nenhuma. Você fica lerdo, é um saco. É desvantagem, no caso. É desvantagem. É, é, é. Muita gente vai que ver. É desvantagem. Ah, faltam duas pessoas. Ah, não, não, não bota o investigador, Felipe. E o Ted, tem a criança também, né? Que se ela... Já falou que se morrer e perder água, né? Falou, falamos da criança. Acaba tudo, né? Já. É verdade. Ei, eu não tô conseguindo. Fecha o jogo e abre de novo. Aqui tava dando ruim também. Fecha e abre de novo. O objetivo também, o Corino, é você vence quando você mata o Vinha. É. Tá, entendi. Vou ficar sombrio a partida inteira, hein, Caio. Quem que é o inimigo da galera? É o Vinha ou é o Vitor? É o Vinha. É o Vinha. Olha, Vinha, como é que ele te entrega? Te entregou? Na verdade, o chefe do crime é o Bruno Mosca. Não. Ninguém acha isso. Eu acho que todo mundo... O silêncio... É, mas o silêncio respondeu já. Beleza. Terminei de configurar. Mas por que, tipo, todo mundo odeia o Vitor? O Vitor então. Não, mentira, cara. Porque ele é sujo. Porque o Vitor é sujo. É ruim, cara. É isso. Eu não odeio o Vitor. Ninguém odeia o Vitor. Não, o Vitor é um fofo. Todo mundo quem? Alguém me explica por que que o nome do Vinha é Joana e por que que tem uma linda Brown e o saco... Não fala, Felipe! Ahhhh. O que que tá acontecendo? Por que... ah, poxa. Não entendi nada. Uma homenagem. Explica aí, Ted. Linda Brown, uma das maiores séries do Netflix. Acho que você não assistiu, que você lê muito, né? Mas eu tô reconhecendo esse nome, Linda Brown. É. É. Depois você pesquisa. É uma série chamada Linda Brown? Sim, sim, sim. Isso. Depois você pesquisa. Tem Amazon Prime, tem... Tem vários lugares. Tá. Samanta, dá uma olhada. Só tá dando isso com esse código. Mas esses nomes são todos de Linda Brown? Aham. Não sei... ah, sério, velho? É Norte América, Ted. O quê? Inclusive tem um bingola lá, Linda Brown. Tá no servidor certo? Então peraí. Então peraí, 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 peraí. Ásia Europa... Ah, é uma homenagem pro Ted, então. América do Norte. Isso, é esse. É esse. América do Norte, tá. Isso. Então peraí. Eu estraguei a surpresa então, porque o Ted não tinha entrado. Sim, Felipe. Mentira. É, mano. Deixa eu ver, deixa eu ver. Por que vocês esqueceram a parte de me avisar? Ai, que bonitinho, velho. Que lindo. Obrigado. Nossa, os Bears tão loucos agora, velho. Pô, esse... Bom, quem assistiu, né? Quem assistiu. Em 2018 eu fiz isso. Caraca. Tá na Netflix, Felipe. Tá na Netflix, vai lá. Depois. Tá, vou pesquisar, vou pesquisar. Tá faltando um, né, gente. Presquisa. Não. Cadê o Bruno? É, não, é porque eu... Então, é porque a gente teve gravação da Bruna hoje e acabou um pouquinho tarde. Ele tá a caminho de casa, vai chegar um pouquinho depois. Tá, então vamos jogar com 10, então. Isso, por enquanto sim. Tchauzinho, Varela. Ai, obrigado. Então, vamos para a primeira partida com o Bad. Todos prontos para a pancadaria. Meu Deus. Vambora. A gente se muta, né? Só pra lembrar. Oi? Felipe vai mutar no bot. Felipe muta na marra. É, eu muto vocês aqui. Tá bom, Felipe. Um, a dois, a três e valendo. Já mutei todo mundo e vamo começar. Vambora, galera. Vamo ver qual é a primeira profissão. Pra, pra, pra. Time Lord. Tum, tum, tch. Tum, 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 tch. Tum, 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 tch. Vou voltar o tempo. O tempo será voltado. Eu controlo. Eu controlo. Eu sou o senhor do tempo. E todos obedecerão aos meus comandos. Ô, Ted. Tem que se mexer, Ted. Tem que se mexer, meu filho. Passa. Ô, o Vitor era criança. O Vitor era criança. Eu acho que ele é a criança com super velocidade ainda por si. Ai, que bonitinho. Ô, Ted. Vambora, Felipe. Eu quero achar um corpo pra voltar no tempo e a pessoa poder viver, entendeu? Ai, na hora que eu ia... Poxa. Foi eu que reportei, não. Foi o sapo. Quem reportou deu muito vale. Foi o sapo. Ô, o sapo. Ô, o sapo. Ô, o sapo. Ô, o sapo. Piri, tu voltou, tu reportou na hora que eu ia voltar o tempo. Ah, tá de zoa. Pô, e o Bruno ia... Ah. Ah. Tá. Eu esqueci, cara. Que que cês viram? Tava mó confusão lá no cemitério. Não, tava fechada a porta. Ahn. É, eu tava perseguindo o Ted só de sacanagem. Eu vi, não sei que é o sapo. Eu vi o negócio, eu vi o negócio. Hã? Peraí, que Vitor? Eu vi o negócio. O Cleber saiu. Eu tava fazendo scan. Eu tava fazendo scan, moleque. Ô, seu moleque. Peraí, deixa o Vitor falar. Fala, Vitor. Esse moleque tá falando que eu tava fazendo scan. Ah, ele é uma criança, deixa ele falar. Deixa ele falar. O Cleber saiu o Dudu tudo no scan depois. Vira... Eu tava fazendo scans. Ô, moleque mentiroso. Eu vi... Olha só, isso é o que acontece quando você não vacina seu filho. Olha como é que ele fica. Olha a voz do Vitor. Eu pensei que o Vitor era a Linda Brown e ele tava fazendo a voz dela. Mas não é isso. Ele tá tentando fazer uma criança. Sim, ele tá a Linda Brown. Tá, ok. Tá, tu viu o Cleber sair do duto, Vitor? Eu tava fazendo o scan, cara. Olha, eu tô bem certa. Moleque, moleque. Saiu o Dudu. Eu tô bem certa de que tava vazia elétrica, tá? Porque quando abriu a porta não tinha ninguém. Caraca, que moleque. Gente, me ajuda. Eu sou café com leite, eu estipo. Safado. Não, eu votei no Cleber. Eu tô indo no Cleber. Não, não, gente. Mas quem que é o Cleber? Ah, é o único que tá com o próprio nome. Tá. Eu votei. O Cleber é o Vitor. O Cleber é o Vitor. Yes! Ele era impostor. Ele era o mineiro. Vambora. Pam, pam, pam. Caraca, eu tenho... Quatro tasks de elétrica. Quatro, eu vos digo. Four. Four tasks on the electric duty. Me deixa em paz. Ai, olha o Vitor. Pum, pum, pum. Tá bom. Volta no tempo. Volta todo mundo no tempo. Ah, droga. Isso. Volta geral. Ih, rapaz. Que isso? Ah, desculpa, velho. Eu aperto o Buttonberry. Eu queria saber. Eu queria saber o que que era isso. Ele é o Buttonberry, eu acho. Ele é o Buttonberry. Ah, velho, eu não sabia que ia chamar todo mundo no meio. Ele é o Buttonberry e ele apertou e chamou a reunião. Não, é isso? Exato. Agora tem que falar alguma coisa, Ted. Não, mas calma aí. A minha profissão não se chama Buttonberry. Não, esse é o modifier. Esse é o modificador que você tem. Entendi. E qual é a sua profissão? Qual é a sua profissão? Mas não posso falar. Posso? Não posso. O Vinha é a Joana, pelo amor de Deus. Não escuta a Joana. É. Peraí, mas tem... O Vinha é a Joana. Vou ter o Vinha. Eu também. Por quê? Ah... Pelo amor de Deus. Gente, o... Diga... Tadinho. O pior é que eu tinha votado antes. Eu tinha votado antes. Eu tinha votado antes. É. Não se sacaneio, Ted. Peraí, vou sair. Ah, ele deu um red kit. Ele deu um red kit. Ah, não. Ele podia ter invertido. Gente. Não. Pera. Não. Para. Para. Parei. Peraí. Peraí. Volta. Volta. Peraí. Peraí, gente. Não, vocês não estão entendendo. O Vinha era o Swapper. Sim. Ele podia ter virado os votos. Em mim. Não. Ele podia ter feito mosca ser ejetado, era só ele se trocar com mosca. Podia. É, deu mole. Cara, o Vinha é muito burro. Volta no tempo, geral. Ai, meu Deus. Tá bom, já vi que bateu 200 mil. Já vi. Quero ver bater 215. 200 é mole, quero ver 215. Isso eu quero ver se vocês têm capacidade. Vambora. Não, peraí. Eu vou dar um reverse aqui, para mandar geral voltar. Se tiver um assassino aqui perto de mim. Oi. 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 Terminei as testes da elétrica, gente. Meu Deus. Que isso, cara? Peraí, peraí. Que aconteceu alguma parada sinistra. Não. Mano. Eu voltei à vida. Ah, voltou? Voltei. Mas esse é louco, né? Porque... Eu tinha dado o escudo pro Ted e ele morreu quando eu morri e eu voltei à vida. É o mosca. Peraí, Ted, tu tentou me matar? Foi. Não. Não, eu tava fazendo o Ted só. Juro por Deus. Mosca, tu é invisível? Como é que... Como é que... Como é que você sabe que sou eu, Samantha? Você me matou, mosca. Eu voltei... Eu tava invisível. Eu voltei... Na animação. Na animação aparece. Mas eu voltei no tempo e ela reviveu. Ô mosca. Obrigada, Felipe. Nossa. Tu matou o Ted agora invisível? Oi. Não, eu entrei invisível na elétrica só pra matar alguém e aí tava o Ted. Moleque. Foi muito assustador porque eu estava do lado do Ted. Drauzio matou a Linda Brown. Eu estava do lado do Ted, eu só vi o corpo dele sendo cortado ao orelho. Eu ri muito aqui. Eu ri muito aqui, cara. E eu fiquei desesperado. Falei, fui eu? Será que... O que que aconteceu? Ai, Ted, foi mal, cara. Será que eu tomei banho? Tô fedendo? Sei lá. É, pois é. Fala, Ted. Ô Felipe, mas você perguntou se eu poderia ter... Se eu te matei, mas eu nem poderia ter te matado, né? Não, não. Se você fosse o xerife e tivesse tentado me matar, você teria morrido porque eu não era impostor. Entendeu? E na hora que eu chamei a reunião ali, vocês não sacaram que eu era espião? Vocês não sabiam? Não, porque você só significava que você tinha o Buttonberry, que é um modificador. Que é um que tem isso, né? Não, não, não. Ah, entendi, mano. Qualquer um pode ter Buttonberry. Entendeu? Ok. Então tá. Oculto, já tomei o remédio e agora é o seguinte, a gente bateu os 200 mil. Ihhh! Então, vamo ter que fazer a tal da dancinha, né? Uhhh! Bateu! Bateu! Caramba, mano. Bateu. Silêncio então, galera. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou ficar, vou vir um pouco mais pra trás aqui. Pera aí. Pera aí. Pera aí. Nossa, mas que música que eu canto? Aqui se você quiser. Tá. Caramba, cara. Canta do BTS. Canta do BTS. Canta do BTS. Canta do BTS. Eu vou cantar uma do Tik Tok então. Uma que é clássica. O problema é que eu, se eu fico em pé, corta a minha cabeça a câmera. Deixa eu abrir a live pra ver isso, velho. Eu também tô fazendo a mesma coisa. A minha cabeça, olha só que legal. Ai. Ah, moleque. Como é que o delay aqui é absurdo? Fica em pé, ele fica igual o Groot. Pois é, não... Tu para, bro. Que dia que você vai me mandar? Ei, que dia que você vai me mandar umas camisetas dessa, velho? Tu faz uma publi se eu mandar? Não, eu posso fazer. Tá, eu mando. Eu faço. Eu mando. Tá, vou te mandar. Eu uso. Cara, eu vou ter... Gente, sério. Eu vou ter que fazer aqui agachado assim, ó. Vai ter que ser só metade do corpo. Tá, beleza. E a minha coxa só vai aguentar alguns segundos, tá? Tá. Então, quando você quiser começar a cantar... Ok. Três, dois, um... Pode ir. Vai, vai. Se trata, garota. Sai da minha bota. Rasgo minhas roupas. Cheio moldos e molas. Ah, você sentou? Sentei nada, pô. Tô aqui fazendo a dança maneiríssima. Eu também, cara. Fava de boa, cheia de história. E agora chora, chora, chora. Vai, vai. Se trata, garota. Chega. Foi. Meu pai. Mano, isso toca no TikTok, mano? Toca. Por favor, gente. Porra, isso aí é fácil. Calma as galera. Olha, eu tô muito bom. Agora tá vendo a dança? Eu acho que isso foi cringe, mano. A graça da vida é ser cringe, eu quero deixar isso muito claro pra todo mundo que me assiste, que a graça da vida é ser cringe. Mas acho que foi mais cringe pra mim do que pra você, velho. Eu acho que não. Eu acho que foi pra ele. Eu acho que não. Isso vai pro meu TikTok, inclusive, tá? Quero deixar isso claro. E também quero deixar claro que eu aposto que vai ter milhões de views. Porque é isso. Isso é o TikTok. É. É só dançar. Mano, eu fiz um TikTok agradecendo um milhão de seguidores, né? Que eu não usava muito TikTok. E eu fiz um vídeo dançando, nem lembro que música que era, nem sei se foi essa, mas bateu oito milhões de views. É isso aí, é isso aí, é isso aí. Oito milhões de views. E eu ganhei um milhão de seguidores por causa desse vídeo. É impressionante. É isso aí, o TikTok é bom, é bom. É bom. Impressionante, velho. Posso mostrar uma coisa cringe pra vocês? Pode, velho. Fala, Bingola. Não sei se o Ted vai ver, mas eu não vou falar o nome porque é uma campanha que eu vou fazer. Mas eu gostaria de compartilhar esse daqui no Comandos Among. Aí ele vai mandar no ar. Olá, avô. Tô ofegante. Nossa, meu Deus, Bruno! Bruno, eu não ia comer mesmo. Meu Deus, mas o que que é isso, Bruno? Socorro. Gente. Nunca mais eu durmo. Caraca, Bruno, o que que é isso? Deixa eu ver, mano. Eu botei na live aqui, aterrorizante. Amaldiçoada. Mas, Bruno, por que que eu não dou uma depiladinha ali na canela, velho? Jesus. Nunca mais eu durmo. Eu só depilo da virilha pra cima. Uh! Muito detalhe, muito detalhe. Ok, ok. Me arrependi. Ok. Parece uma Karen, mano. Meu Deus do céu, uma tiazinha, olha. Uma professora. Vambora, vambora. Vambora, vai. Vambora. Próximo, foi! Vai se trata, garota! Cara, eu fiquei ofegante com essa dancinha, gente. Sério. Uh! Ih! Eu e Vi. Samos os impostores. Mas eu sou o mineiro, que é... É a função mais... Mais fraca que tem. Tchau, Vinha. Ô, Bruno, sai. O Vinha saiu. O Vinha deu o range kit. O Vinha deu o range kit. Ele deu... Ai, meu Deus do céu. Ele deu o range kit, meu Deus do céu. Ele deu o range kit. De quem? O Vinha caiu, né? Ah, o Vinha caiu. Ele caiu? Mas reportaram o corpo dele, pô. Ele não caiu, não. Ele morreu e deu o range kit. Ele morreu e deu o range kit. Ele deu o range kit, não. Para, para. De novo? E pior, não é o mosca. Vinha. Não é o mosca. Vinha. Pois é. O que é isso? Cara. O Vinha tem sérios problemas, Ted. O Vinha... Mas o Vinha morre e ele sai? Ele não aguenta. Será que tem que pegar o mosca aqui? E aí ele viu que não era o mosca do range kit? Pode ter sido. Uou, isso é uma excelente teoria, hein? Acredito que foi isso, hein? Ele tem um... Peraí, peraí. Eu vi duas pessoas duplicadas na admin. Isso significa alguma coisa? Significa que o impostor adquiriu essa... Tem um impostor que é swapper, que adquiriu a coisa da outra pessoa. Então, a Vinha apareceu duplicada para mim e o Felipe Beto apareceu duplicado para mim. A Vinha apareceu duplicada para você e o Felipe apareceu duplicado para você. A gente já sabe que a Vinha e o Felipe não são impostores. Pelo menos não são swappers. Ah, é? É. A Vinha e o Felipe estavam comigo no O2 e não me mataram. Isso não é garantido, não. Não é garantido porque ao mesmo tempo seria estranho. Não, não sei, cara. Apareceu um boneco teu na elétrica e depois apareceu um boneco teu na Mad Bay junto com o Ted. Eu quero. Alguém mais... Alguém mais fica assim meio... Quando alguém fala boneco. Aí depois apareceu... Depois de um tempo apareceu você no O2 junto com a Vi e eu acho que com a Samanta também. Alguém se transformou em mim, então. Alguém se transformou em mim, então. E o teu continuou na elétrica e o da Vi ficou na cafeteria. Então... Alguém voltam então? Eu pulei. Alguém deve ter se transformado em mim e o Vitor viu pelo spy, é isso, Victor? É, eu vi vocês dois duplicados. Alguém se transformou no teu boneco. Gente, ufa O Vitor não se tocou Que o que ele viu, na verdade, fui eu no duto O Vitor não se tocou Que ele me viu no duto Ele falou Ah, eu vi o Vitor na elétrica E em seguida eu vi o Felipe O Felipe, né? Eu vi o Felipe na elétrica E em seguida eu vi o Felipe lá no No Mad Bay Ele não se tocou? Que isso significa duto? Tonto Tchau Fui eu Meu Deus Não faço a menor ideia Mas eu achei um corpo verde, mano Parado, é morto, aliás O corpo tava morto? O Dante morreu, moleque Ah, mataram o Dante Mas sim, eu não consigo ajudar em absolutamente mais nada, mano Eu, ó, pra falar a verdade consigo sim Ele tava ali Naquela Sabe onde tem uma cadeira? Você senta na cadeira e faz uma task Descendo ali Em armas Isso Eu quebrei os asteroides Desci Tinha o corpo verde ali Tá No... Tava mais pra direita em navegação? Mais pra esquerda Mais pra esquerda No corredor da esquerda Alguém tava perto de O2? Passei pela Sun ali Na perda elétrica Eu não vi ninguém ali perto, tá? Não vi ninguém perto ali, velho Não vi Eu tava na sala de admin agora A DM Bom, acho que se a gente eliminar agora e não for Dois assassinos ainda, né? Sim E agora? Ai, danou-se Tá Onde tava cada um, então? Bruno, você tava onde? Eu tava ali no negócio onde faz o upload, o download ali no... Comunicação, comunicação Lá embaixo Tava no cons? Tava Tá Kleber, tava onde? Bad Bay Eu não vi o Kleber em nenhum momento, nem me engola Eu sou Flash, como é que você vai me ver? Eu sou rápido! Olha, ele é rápido ele, meu Deus! E rápido pode ser qualquer profissão, tá? Eu sou... É... mas eu... Eu sou médico Oxi Você é médico e ninguém ganhou escudo até agora Ué, não posso falar? Ué, mas a pessoa sabe que ganhou escudo Ó, skipei, skipei, skipei É verdade Pô, a galera não votou, mano Se tivessem votado Se tivessem votado no Kleb Bastava um Oi, Ted A Vi foi pra cá A Vi tem que matar alguém Ih Sorry, Ted Não! Ted! Sem caráter Sem caráter, né? Ô, Ted, por que que cê não falou em voz de criança? Ai, desculpa, não sabia, é verdade Sabia, mas esqueci Nossa, eu tô com muito ódio Ai, você sempre mata criança, moleque Moleque, eu tava atacando fogo em todo mundo, mané Ai, velho Ai, velho Olha, eu sou revolta... Isso é culpa do culto que rogou praga Pra eu não matar o Ted Eu voltei cinza, olha isso E era você ainda, né Eu voltei cinza Passei a faca no Vitor Passei a faca na galera Ainda vou... eu tô cinza pra vocês? Você matou o Vinha Amarelo aqui Ah, foi você que matou o Ted? Foi Pô, eu sabia que o Ted era criança É, eu não sabia É Eu tinha matado alguém no mesmo tempo, moleque Eu achei que tinha sido eu Eu queria fazer um pedido aqui Eu falei certinho, né Quando eu falei Então o Felipe e a Vina são impostores Eu queria fazer um pedido Vocês podem deixar eu jogar? Oi, Vinha Ai, meu Deus Ô, Bruno Bruno, a Vina acabou de me matar E você falou assim Bom, então a Vina não é Tem relação, então, o Spy enxergar do impostor do Vicar? Você me viu moduto, moleque E você não assomou 2 mais 2 Você me viu sumir na elétrica e aparecer na Mad Bay E em seguida nas câmeras Não, cara, ficou duplicado mesmo Apareceu em todo momento É bugging, então É bugging É, e eu isso, Vitor, de ver as duas pessoas Não quer dizer nada Porque a V era impostora E ela me matou Ué E ela nem era swapper Ela nem era swapper Ninguém era swapper É Eu que tava deixando todo mundo cinza Poxa, queria atacar fogo em todo mundo Mas por que? Por que que deixa cinza, mano? Só pra tipo, todo mundo ficar igual assim Ah É uma função É uma função de impostor Ah, é muito bom, cara Aí ele deixa todo mundo igual Por que é bom sendo aqui? Porque você não vê quem matou Mas você vê o nick da pessoa, não? Não Não, parece não Não Ah, tá Só a cor Beleza Só um pedido encarecido É, espera um pouquinho antes de matar De reportar Porque pode ser Gente tentando reviver Pode ter sido Outro isso Alguma coisa A gente tem que lembrar Que a gente tá reportando Meio Isso Rapidão É isso Afoito É sobre isso Afoitos Afoitos Essa é a palavra Afoito é uma boa palavra, né cara Começou Engraçado Engraçado Pô, eu não acredito que Eu e Vi não ganhamos Porque o Ted era criança Sério Ah, pronto Aí você tá de sacanagem Tem oitocentas profissões E eu vim como tripulante Não, aí é brincadeira, né Não, aí é brincadeira Aí só pode estar de brincadeira Com a minha cara mesmo Olha E o meu modifier É que eu desempato Ah, tá bom Morri, pronto Morri pra um gigante É isso aí Morri pro colosso Morri pro Gulliver E vamos para mais uma narração Incrível De mais uma partida de Among Us O Felipe Neto está procurando o Ted O Ted tem super velocidade Vai ser difícil de acompanhar O Ted passa pelo Mosca Passa por baixo da elétrica Seguindo em direção ao Dante Ele vai pela direita Vai passar por cima do Cons Ele não consegue entrar no corredor Porque é burro E volta no tempo Mas eu consigo achar o Ted Mais uma vez Ele decide ir por cima Não sei porque Ele estava indo pra um lugar Agora ele decide ir pra outro Ele não faz nem Absolutamente nenhuma task Ele só fica andando De um lado pro outro De um lado pro outro De um lado pro outro Ele não faz nada Parabéns Ted Ele não continua Sem fazer absolutamente nada No jogo Agora ele Alguém sabotou Ele vai passar pela direita A Samanta tá no pé dele Agora ele sobe Pra ir pro cemitério Ele olha, 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 olha E não faz nada Agora faz uma task Ou pelo menos finge Tá fazendo download Chamar a reunião Fala Viviane Ih, o Felipe morreu Ó, rapidinho Eu acabei de descobrir um bug E agora é o pé Eu acabei de descobrir um bug Ele vai se manter a câmera Que mancança a uma vez Que mancá a câmera Que mancá a câmera Não te esqueça Eu acabei de descobrir um bug Eu acabei de descobrir um bug Não, mas peraí, Vi, eu acho que você acabou de morrer. Eu morri? Eu acho que sim, porque você acabou de falar qual é a sua profissão e falou a do Bruno. Não, 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 não. Não, vota logo no Bruno, gente, vota logo no Bruno. Não, não, mas... Vota logo no Bruno, vota logo no Bruno. Não, mas o Bruno, gente, mas o Bruno... Meu Deus! Ah lá, gente, tá bugado, tá bugado, não dá. Não tá bugado, não tá bugado. Tu se matou, moleque. Eu não consegui selecionar a parada dela. Tu se matou? Sim, porque na hora que ela falou, eu já ia fazer isso. Aí tu tentou matar ela agora. Eu tentei matar ela, aí ela tá falando. Aí tá eu girando aqui, ciclando a profissão dela e não consegue, não dá pra ciclar. Não consegue? Não consegue, Moisés. Ué, criança? Não era impostor? Mas tu não ia? Tu não foi no Seer? Não tinha, ele achou. Tá bugado, tá bugado. Não deu pra ele, não deu pra selecionar o Seer. Entendi. Então por que que você apertou o botão pra matar? Agora esquipa. Tá. Gente, pelo amor de Deus. Ô Bruno, mas por que que você não me matou, mano? Cê ficou, cê me seguiu muito tempo. É, cê tava com ele na elétrica, pô. Entendi. Tá, cê, tá bugado, tá bugado?! Ah, cê foi. Vamos ver, vamos ver, cê tá bugado. Cê foi. o lixo, ele para em direção ao lixo, agora ele volta, passa por Cons, passa por Shields, vai subindo em direção à navegação, entra na navegação e vai fazer uma task. Não, ele não quer fazer task nenhuma, ele sai correndo, ele entra em armas. Ah, voltou no tempo! Alô, tempo! Exatamente 20 horas e 19 minutos nesse momento o Buru chamou. Meu Deus do céu. É, gente, tem algum engenheiro aqui? Não, mas se... Eu sou engenheiro. Não. Tá todo mundo, então toda hora... Você é o engenheiro, moço? Ou o Vinha? O Vinha, ele fala com a voz do Fatima sempre, assim... Não, é porque ele tá... Diz ele que ele tá sombrio. Ah, é a skin nova dele. É, é. Deixa ele, ele vai ficar bem. É, olha só... Tá, é porque o Vinha tá intercalando no duto, eu sou espiã, eu tô vendo o Vinha intercalando entre elétrica, câmeras e... O que você tá entregando? O que você tá entregando? A minha estratégia. É. Porque o Vinha... Nossa. Não, você é Buru. Não. Não, você é o sapo. Então me deixamos jogar a porra. Agora você tem... Você deu um pop aí, Buru. Então fiquem cientes aí que o Vinha tá fazendo isso. Então se por acaso, de fato, não tiver engenheiro, ele tiver... Se vocês tiverem desconfiança, pode ser ele. Bom na parede, Vinha. Obrigado por entregar... Obrigado por entregar a minha estratégia. De nada, Vinha. De nada. De nada. Que eu voto. Esquipa. No Vinha. Ó. Não, cês são meus pais, velho. Eu só aceito. Ó, ele é a criança eterna. E... Vamos continuar com a nossa apuração. Descobrimos que o Ted é incapaz de fazer uma única task. Ele só anda pelo mapa. O Ted agora vai pra baixo, entra em ADM. Ele não faz absolutamente nada, vai passar o cartão. Finalmente, uma task feita pelo Ted! Ele passou o cartão, mas continua tentando. E passa um. E passa dois. E passa três. Agora ele conseguiu, agora ele vai em direção ao... Voltou o tempo. Agora ele vai em direção à esquerda. O Vitor Colosso, que é o assassino, passa por ele. O Ted vai entrar na elétrica. Entrou na elétrica, foi em direção ao cemitério. O Vinha está lá. Ele tá fazendo a task não. No lugar do Vinha, todo mundo junto, o Vitor entrou. O Vitor vai fazer cometer um assassinato na frente do Ted. O Ted não vai reportar o corpo, não vai falar nada. Ted, cadê você? Eeeeeeeeeeeeeee! Mano do céu. Agora eu não lembro a cor. Matou na minha frente e foi pro Duto. Será que foi o marronzinho? Acho que foi o Drauzio, velho. Eu acho que foi o Drauzio. É o Mosca? É. Eu tava na admin. Mano, eu não lembro agora. É só marrom, velho. Desculpa. Não, 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 não. O Mosca tava na admin mesmo. Ted. Eu tava na admin, Ted. Eu nem vi você. Não sou eu, Ted. Você vai se confundir. Pode ser o Vitor, então. Mas por que pode ser eu, cara? Porque ele falou que é corpo, ó. Mas o Vitor tá gigante. Mas eu também sou escuro, mas também tenho você de escuro. O Vinho também é escuro. Então o Vinha. O que que exatamente eu, você tá apontando? Não, mas o Vinha é realmente engenheiro, porque tem alguém consertando as sabotagens, eu acho, né? Não, desculpa nada, cara. Pô, desculpa nada, cara. Pô, desculpa. Ele ouvi isso. A proposição ficou. Mano. Cara, olha só. É que ele falou. Eu não lembro a cor... Não, não sou eu, Ted. Eu tô falando. Eu sou o Time Lorde. Não. Time Lorde? É o cara que volta no tempo. Eu que tô voltando no tempo. Tá. Tá bom. E que que eu faço? Esquipo, então? Ah, e se for o Kleber? Porque pode ser... Não. Você tá atirando pra todos os lados. Tá atirando pra todo mundo. Olha só o Kleber. Olha só o Kleber. Olha só o Kleber, olha só o Kleber. Tipo o Felipe. Eu pausei minha gravação e vou olhar no vídeo aqui. Só uma coisa. O Ted, ele tá surpreso com a galera revelando as profissões. Mas é porque o assassino já morreu. Você só não pode... Você não... Não é que é proibido você revelar a sua profissão. É porque você fica em desvantagem se tu revelar. Tá, 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 tá. Ah, eu tô vendo quem que é aqui, mas eu não vou falar. Entendi. Eu vou dar um tiro no meu clube. Entendi. Não, peraí. Agora você criou... Peraí. Você olhou no vado, né? Eu posso. Eu posso. Pode. É o Vitor, pô. Olhei. Ah, Vitor! Morrou, cara. Você olhou no vado. Vitor, e você me estimulou. Mutei. Eu vou morrer. Eu vou morrer. O Ted tá de sacanagem? Alguém sabe se ele tem problema de... Daltonismo? Ou qualquer outro tipo de problema? Alguém chama a reunião de emergência. Pelo amor de Deus, o Vitor continua andando ali. Vai, em direção ao sul. Vai passar pela Samanta, vai matar a Samanta. Não, o Mosca chamou reunião. Eu quase morri. Moleque, ser gigante é muito ruim, cara. Demora muito. Ô, Vitor. É, é, é. Voltei. Não fui eu não, cara. Foi o Mosca. Tem de olhar. Ô, Ted, olha de novo. Foi o Mosca, cara. Olha só. Eu, quando eu acusei o Vitor, eu fiquei mal. Porque o Vitor ficou muito... Cara! É o Mosca! Aí depois ele falou, é o Vitor. Eu tô sentindo um anjo. Desculpa, Mosca. Desculpa, vai. Nunca mais vou fazer isso. Tá tudo bem, tá tudo bem. Foi, ia ser linda. Cara, mas já dava pra descobrir. O Felipe foi o primeiro a morrer. Era óbvio que era o Vitor, gente. Exato. Não, eu tenho... Eu tenho perguntas a serem feitas. Eu tenho algumas perguntas a serem feitas. É... Como eu fui o primeiro a morrer, eu fiquei narrando. E eu fiquei narrando só o Ted. Eu fiquei só seguindo o Ted. Ted, primeira pergunta. O que é que o jogo tá acabando só com o impostor expulso? Não, dois foram expulsos. Não, dois foram expulsos. Eu morri, cara. O Bruno, o Bruno foi o primeiro. Ô, Ted. Aí, fala. Cê tá ligado que no Among tem task? Eu fiz todas. Todas que apareciam amarelinho. Como é sério? Te juro. Todas que apareciam amarelinho eu fazia. Cê tá ligado que você tem que apertar o tab pra ver onde... Onde são suas tasks, né? Aí já é... Não, aí eu já não sabia. Ele só resolvi emergente. Aí já é um outro passo. Gente, agora eu entendi porque que o Ted ficava entrando e saindo de todas as salas. Ele só andava, entrava na sala e saía. E ia pra outra sala. Felipe, eu tenho quatro horas de Among Us. Tipo, sendo que duas horas e meia foi da sua outra live. Uma live que a gente nunca doeu por task. Ô, Ted, se tu apertar tab, você vê onde estão suas tasks. Cê pode deixar o tab apertado, inclusive, porque abre o mapa e cê vai andando pelo mapa. E aí cê vai ver suas tasks. Tá bom, obrigado. Nossa. E a outra, Ted, o Vitor tava gigantesco. Não, não tava não, cara. É verdade, mano. Do teu lado. Divulgando ainda, enorme. Não, mas sabe por quê? Eu tô lá fazendo a minha task, aí entrou no meio da tela. Caraca, foi muito engraçado, porque eu tava vendo aqui acompanhando. O Vitor chega, mondrongão gigante. Mata, entra no... Tudo veio, mano. Tudo veio, mano. Tudo baixo do todo mundo. Aí abre o áudio, Ted. Ih, acho que foi o Mosca. Caraca, moleque, eu fiquei triste. Na minha cabeça era um marronzinho. Mano, porque tipo, na hora que saiu da minha tela, a minha task, eu só ouvi o clique que foi, tipo, entrar num duto. Entra na minha casa, cara. Chegou o Bruninho. Entra na minha vida. Bruninho, chegou, moleque. Mas e o bot, vai funcionar? Aí, Bruninho. Não, o Bruninho vai ter que se mutar manualmente. Eu me muto aqui, sem problema. Então vamo pra próxima partida. Agora com 11... Primeira vez que a gente joga com 11, hein. Na história. Ih. Vambora. Play. Aperta o tab, Ted. Aperta o tab. Tá bom. Mutados. Pum, pum, pum. Peraí, mas tá vermelho. Mas eu sou altruísta. Ué. O altruísta não é... O altruísta não é... Eu não sou impostor. Eu tenho task. Por que que o altruísta parece vermelho? Que coisa estúpida. Eu não sou impostor. Eu sou altruísta. Botaram vinho a cor do altruísta, né. Que raiva. Vou morrer. Oh, porre. Shift. Que isso? Ih, trocaram de profissão comigo. Agora eu não sou mais altruísta. Agora eu tenho que trocar com alguém. Vou trocar com a Vi. Não. Eu tenho que trocar com alguém. Se eu trocar com o impostor eu morro. Que isso? Mataram a criança. Não! Não é possível! Não é possível! Muito bom, moleque. Muito bom. Mataram a criança! Mano. Eu fui... Eu fui de prática de propósito, porque eu sabia que alguém ia me matar de primeira. Moleque. Mano. Eu era criança. Ele era criança e não deu tempo de falar como criança, ele morreu. E quem matou? Eu! Cleber. Engraçado, por que que o altruísta parece vermelho? Que coisa estúpida. Pois é, o altruísta. Não é vermelho, cara. Não é vermelho, é um arrum. Ah, é vermelho, pô. Na hora que apareceu eu fiquei felizão achando que eu era impostor e eu era altruísta. Não é vermelho. Eu tava bêbada. Tu tava bêbado, Bruno? Eu tava bêbado. O Bruninho tava bêbado. Já chegou assim, né. É, ele já chegou assim. Chegou assim, né. Chegou assim, né. Chegou assim, né. Acho que eu não sei mais qual é a direção do mouse certo aqui pra ir. Ei, me tira uma dúvida. O Bruno, o Bruno, Bingola, ele entrou tipo no duto no primeiro segundo, velho. Dinheiro. Ele era engenheiro. Ai, muito difícil isso. Eu entrei pra mostrar que eu era engenheiro. Entendi, tá. Coitado do Teddy. Impostor não entra no duto. O miner entra. Não entra. Não entra. Moleque, o Teddy tem quatro horas de Among e tá jogando o mod de 800 profissões. Eu não sei nem como é que ele tá aqui. Como é que ele não deu pane ainda nele. Mano, eu tô quase bugando aqui. Ah, cara. Mas o bom é que vocês têm paciência. Posso perguntar um negócio? Cara, eu tenho esse ter... Pergunta, Vi. Porvinha. A gente tá todo mundo coletivamente ignorando a foto do Teddy no Discord? Qual é a foto dele? É que cês falaram disso na última vez. Ah, é? Ah, perdão, não lembro. Que diabo é isso? Harmonizado. Eu harmonizei, pô. Harmonizado. Isso é uma harmonização facial? Sim, sim. Caramba. Tá na moda, eu fiz. Caramba. Eu tô assustada. Eu fiz, pô. Eu vou fazer também, vou fazer também. Tá onde? Nossa. Tá onde? Peraí, vou mostrar pra galera. Peraí. Peraí, Bruninho, cê vai fazer a harmonização? Imagina, moleque. Vou ficar bonito? Caraca, vai ficar tipo... É... Cê quer virar um artista? Harmoniza. Harmoniza, bota... Vai ser live action de formigas. Gente, essa é a foto do Teddy no Discord. O Bruno... Aí, velho. O horror. Corre, cê vê um cara desse na rua. Só falta eu fazer isso, cara. Eu botei dente, eu botei cabelo, eu fiz bichectomia. É verdade, cara. Ô Bruno, eu pensei que cê tinha... Ô Bruno, eu pensei que cê tinha feito a harmonização também. Ah, não. Não, ainda não. Bora pra você então, Bruno. Droga. Mano, eu... Em algum momento da minha vida eu vou ter que fazer implante capilar. Deu certo. Em algum momento eu vou ter que fazer, mano. Eu acho. Cara, mas cês viram que acabou o tabu, né? Acabou o tabu do implante. Acabou, acabou. Depois que o Caio do BBB entrou, né? Agora é geral fazendo e tipo, acabou total o tabu. Gente, o código invasor, vamo sair. Aproveitem e consertem os nomes de vocês, né, pra gente, porque o Teddy, coitado, ele nunca jogou. Ele tá jogando milhões de profissões e todo mundo com o nome invertido. Eu não vou falar quem foi, mas esse dia chegou uma pessoa pra mim, conhecida nossa, e falou assim, cara, deu errado teu transplante? Ah, que isso! Nossa! Que horror, pô! Que horror! Mas é porque, tipo, quando bate a luz no lugar, é um pouco mais ralo, entendeu? Se você pega a luz de cima, meu cabelo não dá uma penteada e tal. Aí eu falei, não, pô, deu certo, olha só, não sei o que. Caraca, Bruno. Mas você colocou menos cabelo do que deveria? Não, é porque não dá pra colocar na meia a densidade de cabelo que você tem naturalmente. Fica mais ralo, né? Ó, eu mandei o codiguinho aí, mas ignorem a barra, tá? Saiu sem querer essa barra aí. Mas não dá pra ver não. Manda assim a barra aí, cara, por favor. Aí, se aparecer aqui, eu tenho que botar de novo as profissões. Ah, ufa. Então, mano, assim, eu não me incomodo com o meu cabelo e nem nada do tipo. Mas acho que quando eu ficar mais velho, eu vou ficar mais careca, né? E aí, eu não sei se eu queria ficar careca. Filho, eu vou te contar no WhatsApp quem foi. Tá. É... boa, agora todo mundo com nomezinho. Olha só que raiz. Caraca. Vocês fizeram isso por mim, gente, caramba. Caraca, foi o meu irmão, Bruno. Caraca. Por que que você falou? O meu irmão te perguntou se deu errado. Que moleque abusado, cara. Isso é muito Lucas Neto, cara. Caraca, mano. Isso é muito Lucas Neto. Zero filtro, zero filtro. Meu irmão é calvo? Meu irmão calvo, não. Eu vou te contar, mas não conta pra ninguém. Não, ele só entrou pra me zoar mesmo. Só falou comigo pra me zoar. Caramba, porque o Bruno ficou preocupado de expor o Lucas. Eu tô cagando em expor o Lucas. Nem aí. O Felipe, mas... Tá, depois eu falo. Não, eu ia falar sobre cabelo ainda. Eu tô com vontade de falar sobre cabelo. Não, mas fala, eu quero ouvir. Por que que... Mano, é impressionante que você não tem nenhuma entrada. Nenhuma entradinha, mano. Você tem tipo 38 anos. E você acabou... Ele é mais pra dentro da testa do que pra fora. É impressionante. Você tá falando com o Heber? Acabou! Era comigo isso? Pô. Que isso, moleque. Que Vitor, moleque. Vem. Não, eu te invito, moleque. Peraí, peraí. 25? Quanto você tem, Felipe? Eu até saí do jogo aqui. Tu falou que eu tenho... 38? Faz uma adivinha. Não, eu tô zoando. Eu falei zoando. Não sei. Quanto? 35? 33? 32? Ah! Tá bom. 25. Pô, Ted. Tipo, falar. Isso aí é gatilho. Você tem que chegar pra pessoa e falar... Pô, você tem, sei lá, 28. Sabe? Você tem cara de sua idade mesmo, Felipe. Vai. Até menos. Porque você não tem entrada, mano. É impressionante. E aí, acredito que sua família não tenha isso, né? Não tenha calvície. Tudo bem. Vamos parar de falar de calvície, vai. Pô, tô sofrendo. Chegando calvície. Eu tô sofrendo, gente. Você tá sombrio. Eu vou tomar outro... Mas eu te elodiei. Eu falei que você tem um monte de cabelo aí, velho. Ah, obrigado. Obrigado. Um cabelinho branco, que seja ali dois só, mas... O resto é preto, entendeu? Agora tu pegou o pesado. Aí tô com um ponto sensível. Aí tô com um ponto sensível. Aí... Cê tocou no meu ponto... Ai, fraco! Fraco! Apaga! Apaga! Esse é meu ponto fraco! Sentiu, sentiu. Desculpa, cara. Nossa, o golpe doeu daqui mesmo. Não, agora eu quero ser impostor. Agora... Já tem até barba branca! Agora eu quero. Vai chorar. Ah, agora eu quero ser impostor. Pelo amor de Deus. Peguei o DNA do Ted. Pô, ninguém aqui. Alguém entra. Alguém entra. Não, agora ninguém entra, pelo amor de Deus. Agora entra. Meu Deus! Ó, cês viram o que que eu sou, né? Sim. Tá. O que que cê é? Eu vi que cê ficou entrando e saindo do duto. Então... É, tu é? É. Não, não. Mas aí já, já revela tudo, né? Não sei. Ah, o Bruno falou aquela hora. Hum. Eu tô bolado contigo, só falta tu falar do meu joelho. Que que tem em seu joelho agora? Eu tenho o joelho mais feio do Brasil. Não, tudo bem, isso não tem problema. Tu não sabe disso, eu saí numa revista, cara. Joelhos feios. E eu fui capa. E tem revista de joelhos feios? Tem. Eu sou capa, eu sou o fundador da revista, inclusive. Ah, mas ninguém repara em joelho, relaxa. Ninguém olha pro joelho, mano. É. O problema era se seu pé fosse feio, aí a galera olha. É. Pessoal que pede... Pede... Pede do pequinho. 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 Olha só, cheguei eu e Mosca, e Mosca chegou junto comigo, é minha testemunha que tava o corpo no cemitério. Exato. Alguém matou e entrou no... El duto. Vocês esperaram um pouquinho? Ahn. Caraca, esqueci. Você não chegou junto com o Mosca não, cara. Cheguei sim. Não, o Mosca chegou sozinho, eu passei por ele. Mas é porque eu estava na elétrica quando ele entrou. Iiiiih... Então vocês não chegaram juntinhos. Ele entrou com o Mosca, entrou comigo, ele viu como matei. Ele entrou por um caminho e veio pelo outro, Samanta. Ih, tá defendendo, só os dois. Mas Samanta, só os dois, tá defendendo. Suando! Tá defendendo. Agora a gente tá trolando. Não, é sério, peraí, 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 peraí! Quem o Vinha votou? Porque o Vinha votou antes de a gente começar... Ele esquivou, ele tá sombrio. E eu já votei no Mosca porque eu vou votar no Mosca até acabar essa partida. Ai, meu Deus. Essa sensação de jogo. Ed, lembra aquela pergunta pro Vitor, quem é o vilão e tal? Sim. Ah, então eu vou votar nele, pô. Ed, vota no Mosca, por favor. Pode botar nele. Mas peraí, no Vinha ou no Mosca? No Mosca, no Mosca. No Mosca, confia. Esquipei, esquipei, esquipei. No Mosca. Ah, droga, ia rolar um rejiquite. Pessoal se cagou do rejiquite e todo mundo esquipou. Pô, a Samanta tá de brincadeira, a Samanta, né? Ah, você não entrou junto com ele, não! Não entrou, não! Pô, fala sério. Pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus! Vamos! Ai-ai-ai. Vi? Ave Maria! Eu! Não, Ted. Oi, eu o que? Ou alguém se camuflou de você. O que que aconteceu? Não, eu sem chance, né, eu sou o cara, eu sou engenheiro. Bom, desfez a sabotagem, eu e vi. Gol de quem? Gol de quem? Atlético Mineiro. Atlético Mineiro. Não, Gabriel, alguma coisa. Desfez a sabotagem, eu e vi, aí a gente saiu no corredor, tava a Samanta, e aí passou o Ted na frente de todo mundo e matou. Simplesmente. Ah, entendi. Alguém, eu tomei skin, tá? Onde você tava, Ted? Eu tava do lado de alguém que tava gigante, acho que era o Vitor, que tava grande. Isso. E tinha mais um. Tava lá mesmo? Juro, juro, tava. Tava lá. O Ted tava comigo, eu tô colado no Vitor. O Ted tava com a gente. Eu não sei se era o Vitor, era alguém grande, mas acho que era o Vitor. Pra mim, essa acusação que ele fez contra o Ted, pra mim, já é o Mosca. Cara, eu achei estranho que... Mas a Vi não tava junto? Não viu nada? Eu cheguei no corpo junto com o Mosca um pouco depois. Eu vi também. Eu acho que era o Ted. Exatamente. O Ted estava com a gente, é impossível ter o Ted. Inclusive, não era ninguém disfarçado como o Ted com a gente, porque o Ted entrou no duto e ele é engenheiro. E daí, Vinho, alguém pode ter pegado o DNA dele, cara. Pode ser burro. Mas a pessoa que pega o DNA não... Um dos dois é o Mosca, votem no Mosca. Tá, mas o que que baseia a sua coisa no Mosca? Porque eu cheguei na elétrica junto com ele e já tinha um corpo lá. Ele tá muito empenhado. Meu Deus, eu tô em terceiro no Cartola. Nessa rodada. Tô em primeiro no geral. É... Bom, agora eu peguei o DNA da Vi. Eu sou vida louca, né mano? Ué... Ah, tem o... Ele consertou. Danado. E agora, Bruninho? E agora, Bruninho? Eu não vou matar ninguém, tô nervoso. Tô nervoso. É... Fui. Não deu pra mim. Morreu o Ted. Galera, eu vou falar muito sério. Eu acho que eu nunca falei tão sério na vida. Sério mesmo. Fala. Fala. É o Mosca. É o Mosca. É o Mosca. Porque ele veio tentar... Peraí, deixa eu falar, cara. Eu acho que é o Mosca. Ele veio tentar me matar. Tô concordando? Ele veio tentar me matar. Quando ele passou por mim, ele parou, voltou e tentou me matar. Só que não conseguiu porque eu tô protegido. E ele não sabia. Ele tá protegido. Então é o Mosca. Votem no Mosca, moleque. Deixa eu falar outra coisa. E aí, Mosca. O que que você tem? Galera, eu vi o Mosca duplicado no mapa. É o Mosca. É o Mosca. Vota nele. Vota nele. Pô, Mosca, foi tu que matou na elétrica? E outra coisa, eu acho que é o Mosca e o Felipe, tá? Porque o Felipe votou no Vinha na última vez, achei muito esquisito. Ei! Não, eu tô votando no Vinha desde o início. Eu também acho, eu também acho. E o Mosca defendeu... O Mosca defendeu o Felipe. O Mosca defendeu o Felipe. Eu tô votando no Vinha desde o início. Para de ser doido. O Felipe tá defendendo o Mosca também na última... Na última época. O que 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 eu acabei de perguntar pra ele? Mas com certeza um deles é o Mosca. Eu acabei de perguntar pra ele, foi você que matou na elétrica, Mosca? Tá se fazendo, né? Fui eu, fui eu que matou. Fui eu, fui eu que matou. Vem, anda comigo, por favor. Ó, só gostaria de falar... Eu tô amando com o Vito, porque o Vito tá lento, é mais fácil de seguir. Vem, anda comigo. Felipe Neto o quê? Tá bom, vou lá pra fazer no live, tá no TT ali, ó. Tchau, Mosquinha. Tchau, Mosquinha. Tchau, Mosquinha. O Vinha tá vendo a live, hein. Os youtubers... Ah, não dá pra ver? Tô assim. Tô assim. Tô assim. Tô assim. Tô assim. Tô assim. Que legal, cara. Tô assim. Tô assim. Ah, que da hora. Irado. O feat do ano. Caraca. Gente, obrigado. Eu voto... Obrigado. Meu Deus. Ih, o que que houve, gente? Ai, ai. Vi, não! Eu ia descobrir agora, faltava quatro segundos. Desculpa, meu anjo. Então tá, então a gente esquiva. Gente... Ah, tu é o analista. Tu chamou pra me acusar, Vi? É porque o Mosca foi ajetado e falou, o Vinhas tá vendo a live. Não, não tô vendo. Tudo bem, mas por que ele te acusaria de ver a live se o Felipe não fosse impostor, entendeu? O Mosca entregou o Filipe. O Mosca entregou o Filipe. O Mosca entregou o Filipe. Não, quem votar em mim tá demitido. Ah! Ainda bem que eu já falei. Não, não, não. Eu votei antes de você falar. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Todo mundo demitido. Galera, tô contratando uma equipe nova. Eu tô contratando uma equipe nova. Felipe, você me matou. Você me matou. Ganhamos. Todo mundo pode entrar em... Ai. Finalmente deixei de ser sombrio. Finalmente deixei de ser sombrio. Ô, Ted, quer ser meu roteirista chefe, diretor da equipe. Aí. Baseado em nada, em nada, o Vinha falou. É o Mosca e o Filipe... Mosca, para de chorar, Mosca. Você tentou me matar e eu tava protegido, Mosca. Vinha, quem tá assistindo a live vai ver. Olha, quem tá assistindo a live, vai ver. Você tentou me matar e eu tava protegido, Mosca, para de chorar. Vinha, antes de eu tentar te matar, Vinha, você falou... Vinha, antes de eu tentar te matar, Vinha, você falou. Você está, acerta minha vitória, cara. Deixa eu só mandar um recado aqui rapidinho. Ai, 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 pessoal. Deixa eu só mandar um recado aqui rapidinho. O Eimaine, primeiro você pede desculpa, tá? Primeiro você faz vídeo pedindo desculpa. Depois você vem aqui no superchat, farmar, etc. Primeiro você faz vídeos impedindo desculpa, tá? E o que que aconteceu agora? Nada, só fingir que não usou meu canal de todas as formas possíveis e imagináveis pra farmar vil. Falando 80% de mentira e agora vim farmar vil no superchat como se não tivesse feito isso. É brincadeira, né? Engraçadinho, engraçadinho. Tá se achando engraçadão. É... Poxa, que cringy, hein. É. Então, olha, tá todo mundo demitido, a gente vai contratar uma nova equipe. Felipe, Felipe. Eu estava morto? Não, tá bom, teu emprego tá salvo. Exceto pelo vídeo de hoje que ficou com o framerate todo errado. Mano, não foi eu, foi a tela que você gravou, cara. Ô meu Deus, Marcelo, troca o vídeo. O Kleber é o seu editor, Felipe? O Kleber é. Ah, eu gosto da edição, cara. Parabéns, Kleber. Tem o Nadar. Não, não, não era da Paulinha. Na verdade, tem quantos editores atualmente? Atualmente? 28. Bom, 5 trabalhando diretamente. Só que tem agora... Agora não tem ninguém. Mais 2 de shorts? 8. Tem equipe de shorts, tem equipe de Instagram, tem equipe de... Tem equipe de calça, tem equipe de calça, tem equipe de calça. Boa, Vi. Tem equipe de live, tem equipe de tudo. Tá. Então é, porque tem editor de rede social, editor de um monte de editor de monte de coisa. Eu tava morta. E nem o roteirista. Mas se eu tivesse viva, eu ia votar no Felipe. Senti aí, ó. O que importa é que agora eu tô curado, não tô mais sombrio. Vamos lá. Bora. Vai da rede, vai da rede, gente. Vai da rede, gente. Joga de perna, vinha. Ih! Gente! Primeira vez! Primeira vez! Eu sou... Jester, o que significa que eu sou... Coringa. Eu tenho que ser... Joker. Eu tenho que ser expulso da nave. Meu Deus. E agora? Ih, 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 ih. Ih, tchim, tchim. Ih, tchim, 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 tchim. Se alguém me matar, vai ficar... Envenenado. Ó o Kleber, criancinha. O Kleber é a criancinha. Ele é uma criancinha. O Kleber é criancinha. Ele é uma criancinha. Eu não sei como que eu vou fazer pra me incriminar. Eu precisava achar um corpo. Não tem corpo. Algum corpo, pelo amor de Deus. Qualquer corpo. Pra eu sambar nele. Corpo, corpo, corpo. Corpo. Vai ninguém matar ninguém nesse jogo? Corpo. Ai, ai, ai. Ô, gente, o que que aconteceu ali com essa mata aí? Não é possível. Não é possível. Não é possível. Não, deixa pra lá. Deus já me castigou, já tomou. Mas, olha só, só uma pergunta. Eu vi os corpos, eu voltei o tempo e ninguém chamou a reunião. Eu não vou falar nada. Até o renascer eu não vou falar nada. Vi os dois corpos, voltou o tempo. Falei, bom, a pessoa vai apertar o report. Não aconteceu nada. Nada. Negativo. Nada. Excelente. Eu ouvi nada, gente. Eu ouvi nada, gente. Droga. Ah, o Kleber é a criança? Isso é o Kleber. Sou tia, titia. Nossa, pelo amor de Deus, Kleber. Eu vi o corpo na elétrica, bem onde desfaz sabotagem. Eu entrei e vi o corpo. Aí eu pensei, eu vou esperar. Só que tinha acabado de voltar o tempo. Aí eu pensei, bom, não voltou a vida. Só que isso foi o tédio. Eu não sabia que a Samanta tinha coisado em algum outro canto, entendeu? Ah, a Samanta tinha coisado, é. Morrido, desculpa, amiga. Tudo bem. É bem chato mesmo quando a gente coisa. Boi eu. Tio Ted boi eu. O tio Ted boi eu. Na moral, Kleber, eu não vou dormir hoje. Tem grande chance de ser o Vinha. Tem grande chance de ser o Vinha. Confia. Eu sou gigante, cala a boca. Pode con... Ué, gigante. Tem grande chance aqui na outra, é contra o impostor. Vinha, abriu a votação, o Vinha votou em mim. Tá, eu vou falar porque eu sou pro Mosca parar de palhaçada. Eu sou espião. Então vocês fiquem cuidados. Impostores, tomem cuidado. Fiquem cuidados. Fiquem cuidados, pessoal. Fiquem cuidados. Fiquem cuidados. Fiquem cuidados. Ah, Mosca, fica na tua aí. Vinha, fica cuidado. Braid kit. Braid kit. Braid kit. Braid kit. Braid kit. O que eu posso fazer que soe suspeito, hein? Alguém podia, de repente, fazer uma sabotagem? E aí eu... É, alguém podia fazer uma sabotagem que aí eu... Engraçado, o Vinha é gigante, mas não tá gigante pra mim, não. Olha lá, ele só tá lerdo. Droga, nenhum corpo. Gente, que loucura isso aqui. Bora, alguém? Alguém, alguém? Ah, não passa ninguém! Aqui, ah! Aaaaaah! Eu vi Vitor. Olha... Vitor. Excelente, Vitor. Jogou muito. Moleque, inacreditável. Inacreditável. Guru, você... Todas as minhas... Todas, todas as testes que você voltou no tempo. Na hora que eu morro... Ah, entendi. Desculpa. É que eu não sabia que na descrição do Time Lord tinha que ser pra voltar quando você morria apenas. Desculpa. Eu li errado o PDF, eu li o PDF errado. É que o Felipe esperando o Mosca voltar foi lindo. Cara... Eu descobri que perdi a partida na segunda rodada, porque o Kleber era criança e eu era o cara que taca fogo em todo mundo. Eu quero morrer, moleque. O Mosca não voltava. Cara... Nossa, tudo isso aconteceu e pra mim foi tipo, ah, só morri. Ele voltou, mas tu voltou a vida e não fez nada. Ele não voltou, o Ted não voltou a vida. Ele não voltou. Não, eu voltei sim. É, agora eu lembrei. Agora eu lembrei. Aham. Foi, voltei, mas depois de três segundos eu morri. Ah... Ele voltou e morreu de novo. Ah... Nossa, que falta de só. Ah... Entendi. Que sacanagem. Moleque, Felipe foi o último. Cereja no bolo. Olha, foi sem querer porque eu tava cinza. Cê não me matou, não. Cê me matou. Ah, te matei. Te matei. Matardes me. Com... Sou médico. Vou dar pro Ted. Pronto. O Ted tá safe. Se ele for impostor, já ganhou. Caraca, passou o Vitor que nem uma bala ali. O Ted agora tem shield. Tá potregido. Ah não. E lá vamos nós para mais... Vinha é um impostor. Vinha é um impostor. Nossa, já? Não, não sou eu. Vinha é um impostor. Sou engenheiro. Eu sou engenheiro. Você é engenheiro e shifter ao mesmo tempo? Não, sou engenheiro. Ah tá. E quem matou o Felipe foi o Krabi. Por que, bigola? Peraí, peraí. Eu vi ele pulando de sala em sala e eu vi duas pessoas com a mesma roupa dele. Quem matou o Felipe foi o Krabi. Claro que não. Agora cê tá querendo empurrar pra mim. Eu vi isso. Quem tava na elétrica? Ah, muita gente. Como assim? Eu tava na elétrica. Eu tava na elétrica. Eu tava na elétrica. Eu não tava. Eu tava na DM. Gente, gente, gente. Presta atenção. Deixa eu falar. Eu vinha, gente. Calma, calma. Eu vinha mais um outro. Não, calma. Deixa eu vinha falar. Eu estava... Eu estava no duto, escondido, esperando o impostor agir. E aí mudaram, botaram todo mundo cinza. E aí alguém matou o Felipe todo mundo cinza. Alguém matou o Felipe. Calma. Só que aí essa pessoa que matou o Felipe entrou no duto, fugiu pelas câmeras e eu fui atrás. Deu pra ver a pontinha quando a cor voltou ao normal, que era o laranja. Não sou eu. Não sou eu. Aí você se engana que eu tava lá nos escudos. Não sou eu. É o Vinha, então? É o Vinha, então? Eu tinha falado que era o Vinha, mas eu tô achando o Kleber muito suspeito. Eu vou no Kleber. Também. O Kleber não acusou o Vinha logo de cara, entendeu? É. Ele só acusou. Mas o Vinha também não acusou o Kleber logo de cara. Mas eu concordo com o Bruno agora. Mas o Vinha sempre faz isso. Ele sempre demora. Eu concordo com o Bruno. O Kleber tá... Ele tá estranho. Ah, eu tô estranho. Eu tô estranho. Então é o Kleber. Eu voto no Kleber. Não, não sei. Eu só... Eu tô brincando com o Bruno que eu tive essa impressão. Eu fui nele. Eu vou no Kleber. Eu fui no Kleber. É claro que o Corinthians achei que tomava gol pra acabar com ele. Eu vou no Kleber, então. Ah, mas o Kleber se for o Jester, será? Por que que a Vy votou em mim? Porque eu acho que você está aí, ó. Ó o caminho. Nossa. Que graça, mano. Chora, Kleber. Chora, chora, chora. Sério, Corinthians, na moral, Corinthians, cês tão de brincadeira com a minha cara, mano. Só pode ser piada com a minha fuça. Tomaram gol do esporte. Trinta e seis do segundo tempo. Foi brincadeira? Bom, vamo lá, né? Vamo ver o que que eu vejo aqui. Samantope Gigantola. Buru. Samanta vai descendo a escotilha. Passa no meio. Não consigo nem narrar rápido porque é tão lenta. Entra no cemitério. Bruninho também tá no cemitério. Os dois ficam fazendo a task aqui no botãozinho. A Samanta continua fazendo a task. O Bruninho já acabou. Ele desce pela porta que está trancada. Ele não consegue descer. O Felipe Neto continua procurando pessoas no mapa pra poder narrar, mas não encontrou ninguém. A luz está sabotada. Entrou a Vi, entrou o Vitor. O Vitor tá olhando. Ele vai resolver, não resolve. Ele sai e continua com a luz apagada. Ninguém resolve por quê? Meu Deus, por quê? O Vitor é o The Flash. Ele tem super velocidade. A Vi passa por um, passa por outro, mas ninguém quer resolver a task. Mataram o Ted. Pitem-se do Covid tem que interagir. Mas isso é este março e o Vitor moMi tem que matar. É para oopaz que tem mais cerca. Ele sabe como mas sabe. Ele sabe se não tem mais cerca. Mas na prisa tem mais cerca. Ele sabe o que está em cima. Eu falei não sabe. Aliás ele tem mais cerca. Estou bem que a gente apagou o ministro. Então, a gente envia tudo. Mas no momento treina a scenesa. eu deveria esperar alguns segundos é porque tem o Time Lord que volta no tempo não, não só isso tem o altruísta, tem o médico também que pode olhar o corpo, tem várias coisas então, foi justamente o meu caso eu encontrei o corpo do Cesará lá na cafeteria e eu fiquei esperando, eu esperei uns 10 segundos antes de reportar e infelizmente não apareceu ninguém, mas eu não vi não vi ninguém passar, não tenho nenhuma desconfiança mas ué o Bruninho não era o Bruninho não é, porque ele tava na elétrica comigo eu também não sou, porque eu não sou engenheiro o Bruninho realmente não é eu quero saber porque a Vi votou em mim junto com o Felipe eu pra mim eu te confio muito nela eu sou Seer e eu sei que a Bru é Swapper pronto, já provei o meu ué, então sobra o Vitor ué e a Samanta, por que não? a Samanta não é, ela ficou presa na elétrica eu sou o Jesser, até agora eu não entendi pra que isso é Jesser é o Joker Vitor você, o que? ninguém fala que é o Jester ele não sabia que o Jester era o Jester sabia sim, a gente falou que era o Coringa antes de começar pro Ted não falou não ninguém fala que é o Jester falamos sim ele falou agora que ele era o Jester? é, alô vocês tão falando de mim? e agora? é não não e agora eu vou a volta e quem? eu vou no Vitor, eu vou olhar o Jester eu vou pular, tem um cara cara, eu fiquei falando o é o é porque eu tinha dado o escudo pro Ted, mas como eu morro, é, quando eu morro ele perde o escudo a gente é burrão era o Vitor, né? era o Vitor tu tirou o negócio, Felipe? boa! era o Vitor, safado pô, eu tirei sem querer pelo visto mulher, tá jogando demais ô Vitor, tá bolado? Felipe o que? diminui o tempo do arsonist, senão fica impossível não tem como, eu acho só se você falar arsonist de novo arsonist 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 tem que falar que nem um pirata isso, moleque arsonist 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 assim vai direto pro neurologista era pirata e não demônio da Tasmânia arsonist botei 15 segundos pronto 15 segundos vamo tacar fogo em todo mundo mudou alguma coisa, galera? é o modo novo? não, não, não é só que o arsonist agora tem um cooldown maior depois maior? ô Ted, tu é corintiano? não, São Paulino ah, tá e seu coração eu queria xingar um corintiano agora porque o corintias tomou gol e me destruiu eu sei que o corintias só perde, mano assim, é o que eu vejo no Twitter é o que eu vejo no Twitter, tá? vamo cortar só esse trecho é legal que cê mora em São Paulo não, não é um fato, não é? tipo sei lá é, não mentiu eu sei que o Fábio Santos e o João Vitor me destruíram por causa disso vamo bora vamo pro vamo pro vamo pra Polos Polos, ó polos não precisa sair não, hein não, não precisa sair hein, Cleber Cleber saiu Pronto, que mentira ai, Cleber veterano em Amog Cleber já voltei, não voltou não? you're fired agora voltou vambora vai vai se trata tá mas eu ainda tô em primeiro no Cartola então tá de boa engenheiro e eu não fico pô, eu sou engenheiro e não vou saber quando ficou escuro pra consertar ai é dose né, porque eu tenho torch deixa viver, Cleber me deixa viver, pelo amor de deus pelo amor de deus pelo amor de deus iiii, rapaz iiii, bugou ah, voltou no tempo tutururu tutututuu tu vou morrer algo me diz que eu vou morrer pi Pam pi Pam algo me diz que eu vou morrer algo me diz que eu vou morrer me diz que eu vou dead no oh, saco Ô, porre. Vai se tratar, garo... Gente, 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 gente... Sam, desculpa, deixa eu falar, deixa eu falar, deixa eu falar, deixa eu falar... Sam, por favor. Deixa, deixa ele falar. Por favor. Deixa ele falar. Vi Marquette me matou, alguém voltou no tempo, aí eu falei, bom, vou reportar Vi, né? Aí, obviamente, alguém desligou a luz, aí ela ficou ali marcando o caixão. Quem me matou em seguida? Vinha. E aí, voltaram no tempo. Então, Vi Marquette vinha. Vinha, vai ficar sobrinho uma semana. Vai chorar uma semana. Não fala nada, gente, vai no Vinha. Vinha, 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 Vinha. Vinha, 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 Vinha. Que isso é isso. Eu ia falar, eu vi o judeu. eu vi o Felipe entrar no duto. Eu sou engenheiro. O meu judeu brilhou aqui. Vinha, ele saiu, volta na Vi. Ele saiu, volta na Vi. Ele saiu. Ele sai, Vinha. Ele saiu. Vinha. Vinha, vinha, Vinha. Mano, mano! Caraca, aí vai começar a ter multa no salário, mano. Vai começar a ter multa. Aí eu vou botar de novo o Mosca em isso. Olha só, eu gostaria de dizer que eu vou me converter. Eba do capi. Bota a Mosca. O Mosca é forte. Mano, o Mosca morreu duas vezes. Duas vezes e voltei, mano. Isso é ser roteiro. E esse empate? E esse empate? Ah não! E agora? Quem é o Time Lord dessa vez? O Vinha saiu, pô. Quem era o Time Lord? Eu era. Cara, mano, tô bemzão. O Ted salvou o jogo! Ted, eu te amo! Ted, eu te amo muito! Eu cheguei no Felipe e falei, deixa eu ver o que faz esse shift aqui, mano. Mano, eu juro, quando a Vinha me matou, o meu mouse caiu de tanta raiva. Porque eu morri com 0.1 segundos de partida. Aí voltou. Aí eu falei, opa, segunda chance. Aí o Vinha me matou. Aí, meu filho, o monitor tinha tido pela janela. Quando eu voltei, moleque, eu juro, eu me escondi. Porque eu falei, esses caras vão me caçar. E aí a Samanta chamou a reunião e falei, Samanta, pelo amor de Deus, não fala nada que eu vou desmanhar. Não, calada, mas eu achei que era o Felipe porque quando o Felipe entrou no duto, eu tava passando aí, tipo, alguém voltou no tempo. Aí eu saí correndo e vinha alguém atrás de mim, cinza. Aí eu falei, o Felipe vai me matar. Cara, você foi salvo. O Ted, cara, e o Ted tava bêbado, é horrível quando você faz isso. Cara, eu fiquei até com calor aqui. Ô Mojica, você foi salvo pelo dedo nervoso da Sam também, que se chama reunião muito fácil, porque eu tava pra te matar de novo. Filha, a Samanta chamou pra me acusar. Caraca. Mas eu via você entrar no duto, tio. Paca, eu era o coiso. Ele é engenheiro. Mas eu não sabia, não tinha visto nada, aí eu falei, ah, daí dá no duto, né, ele que é o coiso. Olha, eu só sei de uma coisa, eu vou virar judeu depois dessa, maluco. Por quê? Não, é só judeu, é judeu roqueiro, tem que ser judeu roqueiro. O Deus jogueu nessa... Mano? Meu Deus do céu. Passa a cartilha aí, ô Mojica. Filho, eu tô... Ah, tá bom, tá bom, eu já te desmascarei hoje. Ih, meu... Pronto. Ai, gilasinhas. Ai, 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 ai. Ih, sou prefeito com velocidade máxima na dança do Krell. Prá, Krell, 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 Krell. Uh, adoro super velocidade. Nossa, eu vou terminar minhas tasks muito rápido, se liga. Prá, 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 ninguém vai me matar. Ninguém vai me matar porque eu sou muito veloz. Eu sou muito veloz, eu tenho hipervelocidade e ninguém vai me mataaarr, porque eu sou muito rápido. Mataram a criança. Olha, finalmente o Ted me matou. Que foi isso, Sérgio? Finalmente vem um modifier decente. Nossa, velho. Quem foi? De novo me mataram a criança. Quem foi? Fui eu, velho. A única que eu posso matar alguém é uma criança. Meu Deus, Ted. Meu Deus, Ted. Peraí, então peraí, peraí, porque essa eu tenho que mandar pro Estadão. Desculpa. Primeira vez que o Ted mata alguém e é uma criança, é isso mesmo? Nossa, mano. O cara não gosta dos corinthians, mata a criança. Exatamente. Ted odeia corinthianos e crianças. Eu achei que era um anão, mas era uma criança, pequenininha. Peraí, peraí. Você viu o criança, você viu o pequeno, você foi lá e matou. Ele apareceu pequeno? Você anão, tudo bem matar, é isso? Eu vi porque eu não faço a menor ideia, sabe? Pra mim era uma skin, pra mim era um outro bagulho, velho. Jesus. Pô, cara. De novo, eu fui criança, saí andando pra alguém me matar e me matar. Presta atenção, cara. É porque tem um gigante. É o gigante, exato, exato, exato. Vitor, a maior criança de todos nós, velho. Obrigado, Vi. Pô. Foi. Um minuto. Ai, velho. Pai! Se inscreve no canal agora, hein. Rumo aos 50 milhões de inscritos, altruísta. Vamo fazer esse play de rubi acontecer, galera. Se inscreve no canal. Clica nesse inscrever-se aí embaixo. Alguém me deu o escudo. Caraca, alguém me deu o escudo e eu sou altruísta. Será que eu vou conseguir me matar? Essa vai ser engraçada. Opa. Essa vai ser curiosa. Um altruísta de escudo. Pô, eu tenho duas testes na sala de amostras. Ah, saco! Ô, porre! Deixa eu entrar! Deixa eu entrar! Ih, meu Deus. Vixe, Maria. Aí, se ele falar que foi morto pelo Vinha e ressuscitou, eu vou ter um colapso. Ah, né? Não vale. Desculpa. Gente, o Vinha me matou e eu ressuscitei. Mentira. Cala a boca. Eu, dessa vez, o deus roqueiro, ele tá muito roqueiro, mano. E eu, tá? Que voltei no tempo, tá? De nada, Mosca. De nada. Então, eu vou me recusar a falar quem foi. Ah, Mosca, meu Deus. Peraí, peraí, Vinha. Você tá reclamando de não saber jogar, Vinha? Você vai dar redkit? Quem foi? Foi o Ted. Cala, Mosca, eu vou falar mais com você. Foi o Ted. Nossa, Mosca. Ted, eu vou dar uma chance de você se defender. O que você fez comigo? Cara, eu acho que vocês poderiam me dar uma segunda chance. Pode ser? Vamos, vamos, gente. Tá bom. Vamos dar uma segunda chance de você se defender. Acabou de falar que matou o Mosca. Não, Bruno, mas assim, existe perdão na vida, entende? Eu perdoo o Ted. Eu perdoo o Ted. Ah, Mosca, aí, tá vendo? Por que que ele fala? Tá vendo? Aí, estragou minha vida. Tá, desculpa. Eu vou fazer igual Vinha. Tchau. Pô, sacada, né? O que você fez, Vinha? Feliz? Olha o exemplo que você dá, Vinha. Valeu, Ted. Olha o exemplo que você dá, Vinha. Valeu, Ted. É isso aí, Ted. É o exemplo certo, Ted. É isso aí, é isso aí. O Ted pega o impostor, mata a criança. Ted é novo Vinha. Aí pega o impostor de novo, mata e volta no tempo. Volta no tempo. Ah, mano. Não tá de novo. Falta Kleber e Ted votarem. E detalhe, ô, 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 Ted, eu sou... Ah, não posso falar ainda. Ahn. Tum, 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 tum. Eu ia falar, porque eu sou... Oh, gente, votaram no Vinha. Ah, sério que me votaram em mim? Pelo amor de Deus. Três votos no Vinha. Gratuito. Passa. Ai, meu Deus. Cara, o Time Lord me irrita, porque eu sei que qualquer coisa que eu fizer vai demorar pra caramba. Eu... Será que o Vitor tá tentando me matar nesse momento? Não tem a carinha de que ele tá tentando me matar? Ele não tá conseguindo? Tá com toda a carinha. Vambora, 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 vambora. Odeio essa task. Bora. Anda. Que? O que aconteceu? Terminei. Tá todo mundo parado aí, hein? O que tá acontecendo? Eu, hein. Vamos voltar no tempo Certeza Oi, Vivizão Fala, Vivizão Gente, peraí, peraí, deixa eu falar rapidão Deixa eu falar rapidão, sério, antes Eu sou o Time Lord E o Mosca trocou comigo Aí na hora que eu fui trocar com ele De volta, porque ele é o Shifter Aí na mesma hora que ele apertou O voltar no tempo, eu apertei o trocar Isso bugou o jogo Me levou pro outro lado do mapa E eu estou travado Não consigo fazer nada Deve voltar agora Depois da reunião, mas eu fiquei travado A Samanta passou por mim, me olhou e foi embora Passei? Era alguém disfarçado de você Mas aonde? Eu não lembro se eu passei Perto do Jogo Muitas coisas Ah, então pode ser que eu não estava visível pra você então Ah, não, você estava assim, você estava assim ali Eu achei que você estava... Não, eu chamei a reunião porque você desapareceu Não ouvi Jogo bugou legal comigo Mas tem função de impostor que fica invisível É, mas não sou eu O jogo bugou Mas ele deu um bom argumento Mas fala Ah, tá, beleza Ô, Vitor Tá tentando me matar, Vitor Não, está andando juntinho de você Bom, já dá pra garantir que não é eu nem o Mosca Não, você está sob observação Não sou eu O Mosca trocou comigo Ele vai ficar calado, é óbvio Mas ele trocou comigo Ele viu que eu sou o time de volta Não, não afirmo isso aí Mosca, eu vou dar na tua cara, moleque Faz o seguinte, ovinha Dá um rei de quenti Só pra testar um negócio Onde ovinha está? Só pra eu saber Alguém sabe? Agora sumiu, ele desapareceu Pô, o moleque tá de hack Vai, bingola Bora Bruno Ó Uau, o Bruninho voltou na Samanta Vambora, gente Muito cuidado Muito cuidado É, eu não preciso ter cuidado Eu tô com um shield Eu queria achar um corpo Pra poder fazer o O sacrifício supremo Olha o Vitor ficando atrás de mim, cara Ô, saco Saco Ah, pelo menos contou Bora Ué, pera Quem morreu? Mosca, se ferrou Trocou comigo de novo Virou Time Lord e morreu Se não tivesse trocado Eu teria ressuscitado ele Bruninho, porque você votou em mim De graça Sempre voto em você Você chamou a reunião pra isso Ô, Felipe É, Bruno, tá grisando por quê, Bruno? Mas sério, mano, que tu chamou de carro Calma, calma, calma Tu chamou a reunião que o Bruninho votou em tu? É, isso Claro, eu quero saber por quê Ah, pô Ah, pô Ah, justo, justo Não é justo, não Guardar é pior Guardar é pior, gente Pelo amor de Deus Não, ô, Ted Ele sempre vota nela? Não, sempre não Pelo amor de Deus Tem mais tempo que ele não vota Não, Ted Concordo que guarda É pior, pode perguntar Mas precisa chamar a reunião pra isso É, podia ter chamado no Whatsapp, né? Tô brincando, Samanta Só pra interagir Oi, 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 oi Botei na Samanta só de ódio A minha câmera tá piscando azul, galera Tô vendo vocês falarem aí no culto É, tenham fé Importante é ter fé Ai, não contou o tubo de ódio Oxigênio, tá vendo? Por causa da, da Samanta fazendo Dessa chamadinha Ô, saco Agora contou Moleque, o Vitor não sai do meu pé, mané Chatão Ô Dei um olé nele, cês viram? Dei-lhe um olézão Ué, o Vinha ficou gigante Ele roubou da Ví, será? Acabam minhas tasks Pra ficar com a minha consciência tranquila Que eu fiz o meu trabalho Pronto Todas as tasks completadas Agora vamo ver se eu encontro um corpo Para trocar com ele Preciso de um corpo Preciso de um corpo Preciso de um corpo Um corpinho Preciso de um corpo Preciso de um corpo Pô Ué Viga Oi Alô Oi Pode falar? Pode É o Vitor Por quê? Porque eu sou o Snitch Acabei minhas tasks Tchau, Vitor Sabia que ele tava tentando me matar Eu sabia Eu tentava fazer uma quest Todo mundo voltava E aí chamava reuniando Quem foi que deu Quem foi que deu o escudo A otária aqui Que foi votada por ele A otária aqui Que foi votada por ele Você que me deu o escudo Claro que fui eu Tá perdoada, Samanta Tá perdoada Ah, mas eu não te perdoo não Seu chato Moleque, eu sabia O Vitor ficou no meu pé Mas ele não saía E eu falei Ele tá tentando me matar Eu tenho certeza Que ele tá tentando me matar E eu com o escudo Olha que safado E não acontecia nada, cara Eu tentava de tudo Bem feito, seu trouxão Ó, agora Pra gente poder se despedir Em grande estilo Vamos fazer um esconde-esconde Na airship Uh, galera Que beleza Ah, esse eu gosto Esse eu gosto É só sair correndo Oi? Só sair correndo Não é só fugir Só correr que nem um louco Tem que tirar o gigante Ele ainda não jogou no mapa novo, né Mas sim, ali Peraí, então Eu tenho que tirar É... Tem que aumentar a velocidade Tem que... Visão do tripulante toda Visão do tripulante Visão do impostor nenhuma Espera do abate 10 Deixa eu trocar de roupa Reunions Não precisa Putz, o pior é que tem que tirar as profissões todas, né Sim Ô, meu pai Faz uma diferença, faz Banana Se não usar nada das profissões Se não usar nada das profissões É a hora de vocês chamarem seus amigos pra assistir Não, mas aí vai ficar injusto quem for gigante Não, mas aí vai ficar injusto quem for gigante É, pô, sacra gigante Não, mas aqui não é gigante Gigante e criança, pô Só tira de nós, criança e flash Só tira de nós, criança e flash Não, mas é flash, todo mundo tá na velocidade do flash, então não vai ficar Mas o flash eu acho que vai ficar mais rápido ainda Será se? Acho que sim Pô, aí tu nem vai ver o jogo, né? Não, aí vai ficar enjogado Mas aí tem que tirar o bêbado também Tem que tirar... Ah, é? Bêbado É, tem que tirar um monte aí Deixa o bêbado, dói Pô, coitado do bêbado Cadinha É um vício Ele não pegou Bora, 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 bora Caraca, meu dedo tá doendo de fazer isso, sério Gente, essa é a hora que vocês chamam os amigos Você não foi impostor nenhuma vez hoje Eu acho que fui, mas... Ele foi com mosca, pô Ele foi e matou a criança, pô É, matei a criança Igual eu Matei você de criança Porque você não falou É verdade, é Caramba Tira a criança Vou tirar Puta, e minhas duas vezes que eu fui impostor Não consegui, velho Que ruim Tipo, matei a criança na primeira e na segunda O mo... não foi impostor Tirando tudo, mas vai ter impostor normal? É, acho que vai, né? Cara, e o lover não saiu de novo É, eu acho que não existe isso aí não É só lover está bugado, né? Não, existe sim, existe sim Moleque, imagina se não vem nenhum impostor Impostor, vem todo mundo de tripulante Vambora Cara... Me liga pra slide da Bad. Sabe o que que eu vou fazer? Vou fazer um bagulho. O que que tu vai fazer, cara? Ó pra nós. O que que eu vou fazer? Eu tirei tudo e vou deixar só os Lovers. Pra ver o que é. Mano... Vamos ver se funciona. Cara, muito bom. Lembrando que os Lovers são duplinhas, né? É. Se um morrer, o outro morre. Tá. Vamos ver se funciona. Vai de áudio aberto, vai de áudio aberto. Vai de áudio aberto, vai de áudio aberto. Esconde áudio aberto. Eu sou o Lovers, eu e Vi. Eu sou o Lovers, eu e Vi. Eu sou o tripulante, eu sou o tripulante. E agora? Vi, cadê você? Samanta, cê tá legal. Quem são os impostores? Eu e Ted, eu e Ted. A gente pode falar? Pode, essa a gente tem que falar. Tá indo, valendo, hein. Valendo. Vi! Meu Deus do céu, eu tenho que achar a Vi. A Vi é minha protegida. A Vi tá do meu lado. Vi, cadê você? Cadê você? Eu preciso matar a Vi. Eu não quero o Victor, eu quero o Vi. Vem aqui, moleque. Ai o Ted, viu o Ted. Peguei o Vinha. Eu tô jogando com a mão esquerda. Não é bom que os lovers fiquem juntos, não, velho. Ai meu Deus do céu, que eu passei pelos dois, eu tô morrendo, eu vou morrer. Aí o Ted... Peguei! Peguei, Felipe. Eu e Vi morremos. Perfeito, Felipe, você me paga. Você que me paga, não, eu te pago mesmo. Eu falei que você ia me... É, você me paga todo mês, direitinho, gente. Nossa, que massa. A Vi morreu na escada. Onde você tá jogando? Aonde a Vi morreu? Mano, que mapa apertado. Eu morri na escada. A Vi morreu na escada. No... Cadê você, filha? Pessoas. Peraí. Samanta, nesse momento, está na base da escada, ela vai subir, vai encontrar o Victor, vai matar o Victor. Vitor morreu! Apareceu o corpo do Victor descendo como um fantasma, Samanta agora desce. Ela passa pra direita, vai passando pelos banheiros, eu não sei exatamente onde ela tá. Ela passa pelas toalhas sujas. Vai encontrar o Bruninho, não. Passou, driblou, Bruninho, driblou, Bruninho morreu. O Bruninho foi assim. Olha, olha eu, ele vai me ajudar. Ah, não sei onde é que tá o Teddy, vou procurar o Teddy, não consigo encontrar o Teddy em lugar nenhum. Eu passei pelo Mosca, o Mosca passou, passei pelas AK-47, encontrei meu próprio corpo. Não sei onde tá o Teddy em lugar nenhum, passei pelo Kleber, o Kleber tá perto, lá embaixo. Quem quiser matar o Kleber tá lá perto do Wi-Fi. Eu não sei onde é que tá o Teddy, achei o Teddy. Achei o Teddy, encontrando o Teddy nesse momento. Me guia, me guia, me guia. O Teddy tá passando pelas salas que são muito confusas, que não dá pra saber exatamente pra onde ir. Ele passa pra direita, ele passa pra direita, ele continua indo em direção à direita. O Bingola tá escondido aí, Teddy, se você tivesse ido pra baixo, você teria visto, mas passou direto. Subiu o Teddy, foi pro banheiro dar uma cagada, mas passou direto. O Bingola tá escondido do lado direito, você vai encontrar o lugar, matava, 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 matava. Perdeu o Bingola, o Teddy volta pra privada, parece que ele gosta de cheiro de merda. Agora ele desce, ele vai passando pra baixo, sobe mais uma vez. Ele não sai da sala de cargas, ele gosta muito de ficar vendo cargas e caga. É cargas e caga, cargas e caga. Ele passa pela esquerda, agora ele tá na biblioteca lendo livros. Ele passa direto pelo livro do Titanic. Eu não sei porque eu falei livro do Titanic, se nem tem livro do Titanic. Nesse momento ele entra no duto, e agora o que que eu faço? Agora sim, agora sim. Agora sim. Eu tô preso, eu tô preso. Peguei a Buru. Agora, o Teddy sumiu pra mim. Eu tô preso, eu tô preso. Olhem o Bingola! Olha o Bingola, mano! Eu não consigo matar o Bruno, não consigo matar o Bruno. Pera aí, vou reportar pra sair isso então, pera aí. Eu tô preso, eu tô preso, eu tô preso. O Bruno, eu tô preso, eu tô preso. Eu caí, gente. O Vinga deu rejequite. Oi. O Bingola ficou preso na escada. Ué, eu reportei pra você sair. Eu caí, eu caí. Eu caí. Ficou preso no meu cadáver. Quem é isso? Sério, o Bingola ficou preso no corpo da Vi. O corpo da Vi em cima da escada. Não é possível, mano. Esquipa. Eu tava protegido. Vai, vambora. Vambora, faltam dois. Que sensacional, cara. Três, na verdade. Não sei nem contar mais. Amanda, você matou todos. Ó. Matei todos do mundo. Todos, todos. Vamos tentar encontrar o Ted para continuar a nossa narração. Se ele parar pra entrar no vídeo, a ajuda. Valeu. Vai, mas eu vou te escutar. Você morreu. Ué, que que tem que eu morrer? Ah tá, alojamento. Não, o Vinha. Desliga o microfone, Vinha. O Vinha tá samantando. E vou tentando achar o Ted. Eu caí, gente. Cadê, cadê? Cleber passando pela... Aqui, eu encontrei o Ted. O Ted passa direto pelo Musca, não mata. Agora ele passa pela samanta, mas ela também é impostora, não tem o que fazer. porque, Ted vem cadendo nos vasculhos, agora vai matar o bingola, vai matar o bingola, vai matar o bingola, vai matar o bingola, vai matar, matou, caiu! Brigado. Nã. Ted, gente. Tem graça, tem graça. Pela primeira vez na história. Eu tava protegido, propositalmente bugado. Olha, a samanta não deveria ter recortado. Não deveria. Ué, gente, desculpa. Não deveria. Não deveria. Já acabou de eu? Posso voltar? Posso voltar? Caraca, chega uma hora que a garganta... Não acabou não, não acabou não, Vinha, peraí. É porque eu caí, gente, não foi resquitista dessa vez não. Vambora, pra mais uma. Pum, 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 pum. Pô, ser lover é ruinzão, mané, porque tu morre e o outro morre também. É, é tipo isso. Quem são? Ih, eu sou lover. Eu e Mosquinha. Eu e o Cleber. Eu e o Cleber. Eu e o Cleber. De novo? De novo! Ted e Cleber. Meu Deus do céu, preciso correr. Ô, Ted, tem que contar. Ted, tem que contar. Eu tenho o quê? Tem que contar. Ah tá, foi, foi. Ô, você tá proibido de morrer, Mosca. Bora, bora, bora. Ô, Bruninho, eu não morro não, Bruninho, tem que tu morre. Bruninho e Mosca, vem pra aquele lugar. Que isso? Aquele lugar tem pra você morrer. É, moleque. O Ted botou a perna na frente, eu tropecei e caí direto na morte. Você sempre foi minha vida, cara, mas hoje você foi morte. What? Morriu isso aí, Mosca. Ai, tadinho. Foi mal, Bruninho, foi mal. Eu nunca fiz essa task do cofre. Vai. Vai, vai, vai. Ah. Eu não sabia que era o Cleber. Ah, ele é o Troy, é o de boaça. Boa. Eu não sei fazer essa task. Onde você tá? Bubu, não. É. Uaaaaaah. Tem que fazer... Ai, não, não, não é pra fazer task não, é só porque eu nunca fiz mesmo. Pra cá, Ted, pra direita aqui. Tá, boa. Boa, 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 boa. Cadê? Ah, que babaca, só porque eu falei onde eu tava. Ah, o Cleber, na moral. Valeu, Cleber. Ah, foi eu, cara. E lá vai o Cleber passando por baixo, ele vai passar pelo Ted, vai conseguir matar o Ted, o Ted foge. Ele ainda tá no cu da um, mas o Ted continua fugindo do Ted, é muito preguiçado. O Ted fochou! O Cleber acha que ele vai fazer, o Cleber continua correndo, passa pela cozinha, passa pelo burger. Eu que te matei. O Ted continua subindo, o Ted foge, dribla, dribla, dribla e dribla. Ah, o Ted é um assassino e eu tô achando que eles... é, eu sou muito burro. O narrador é uma anta com a dúvida incompleta. O Ted é um assassino, na verdade, eu continuei narrando como se ele estivesse fugindo do Cleber, mas não tava. Ele passa pelo corpo da vida macerada no defunto e mata a Samantara! Caramba! Ganhei! O Felipe narrando o Cleber fugindo do Ted foi maravilhoso. Ótimo. Eu narrei errado, gente. Foi lindo, Felipe. Minha dupla da vida me matou. Isso aconteceu com o Galvão Bueno uma vez, né? Ele foi narrar um jogo de duas seleções na Globo e essa história é real. Ele narrou o primeiro tempo inteiro falando as duas seleções erradas. Falaram pra ele que eram seleções, tipo, sei lá, era Escócia contra Suécia. E ele narrou Escócia contra Suécia. Quando chegou no intervalo é que contaram pra ele que o jogo, na verdade, era tipo Croácia e Estônia. O Botafogo. Que era o mesmo. Mas ele ainda não tava vendo o jogo? Ele tava, ele tava narrando, só que ele, tipo, não se ligou. Esse foi, sei lá, na década de 80, sabe? Mas ele narrou o primeiro tempo inteiro. Ele gravou o primeiro tempo inteiro, inteiro as seleções erradas. Ele contou essa história no Altas Horas, depois contou de novo em outro programa de entrevista. Ele conta essa história, pô. Bizarro. Então... Mas e a cor da camiseta? Voltando na história do Galvão Bueno. Quero saber. Ele explicou a história, tinha sentido quando ele falou. Ele falou que tinha a ver, as camisetas tinham, batiam com o que passaram pra ele. Era tipo, sei lá, era Colômbia e ele narrou como se fosse Suécia, entendeu? As duas são amarelas. Ou ele tava narrando, assistindo o jogo pela televisão, e era tudo preto e branco. Não, provável, era pela TV, provavelmente. Cara, mas bizarro, bizarro. Preto e branco não... Cara, é que ele tava no WhatsApp enquanto ele tava narrando, foi... Aí ele não passou a atenção. É verdade, verdade. Vambora, começando, começando. Eita! Eita! Não morre, Mosca. Não morro. Minha vida é você, cara. Ah não, eu e Vitor, não! Eu e Vitor, não! Eu e Vitor, peraí, peraí. Ah, peraí, eu e Vitor. Quem são os impostores? Eu e Vitor. Então, o Vitor, o Vitor é a Samanta, então... Pera, o Vitor é meu amante e assassino? Que isso, moleque. Que isso, moleque. Não dá, não dá, não dá, não dá, não dá. Vitor, mata o Felipe só pra gente ver o que acontece. Agora eu quero achar a Samanta, me mata, Samanta, me mata. Cadê? Vem cá, Felipe. Cadê você, Felipe? Cadê você, Felipe? Cadê Samanta? Eu quero que a Samanta me mate pro Vitor morrer. Vitor, você não pode me matar, Vitor, você se matou, Vitor! Burro! Vitor morreu? Burro! Olha aí! Viramos Adão e Eva! Eu matei o Felipe e morreu, moleque. Adão e Eva, não, eu quis dizer Romeu e Julieta! Adão e Eva! Adão e Eva! Nós somos Adão e Ivo! Não, 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 Adão e Eva! Nós somos Romeu e Julieta, olha só pra isso. Que isso, moleque. Inacreditável que tu me matou e se matou, moleque. Que catequese foi que cê fez, cara? Eu errei os nomes. Dá, me respeita. Eu vou rir. Cadê a Samanta? Cadê a Samanta? Você não correu, Ted. Tem gente, tem gente! A primeira coisa. Não tem tempo, mas... Eu acho que eu não vi. Eu acho que aqui, Rafael. Tá, eu não vi. Eu acho que eu não sei. Samanta, eu vou te catar no banheiro. Passa pelas pistolas, se arma, se armou que eu vi, votou 17, hein. Votou 17, passou pela escadinha, entrou pela direita, eu não sei exatamente onde ela tá. Entou no banheiro das toalhas, vai encontrar o Bingola, mas o Bingola já morreu. O Mosca saiu do banheiro, o Mosca saiu do banheiro. Matou a Vi, matou a Vi. Buru, volta aqui, Buru. Entrou na biblioteca, agora ela passa, desce pelas escadas, vai matar a Buru, Buru morreu. Buru vai morrer, ela é o cooldown, vai matar o Mosca, ela não mata a Buru, ela se recusa a matar a Buru, matou o Mosca. O Mosca morreu, a Buru continua viva, porque a Samanta claramente tem tendências. A Samanta sobe, ela passa pela escada, ela viu que não viu a Buru, mas é improvável. Ela viu o Mosca, mas não viu a Buru, ninguém consegue entender nada, ela passa pela sinuca, taca-lhe uma bala na Bingola, ela passa pelo corpo do Adão e Ivo. Agora ela desce mais uma vez, encontra ninguém no espaço sozinho. Ela passa por uma lixeira, passa pela escada, passa pela balança, se pesa rapidinho, porque toda farmácia a gente para pra se pesar. Ela sobe, passa por um raio X, raio laser, passa pra direita, volta pro mesmo lugar na sala vazia, e não encontra ninguém, meu Deus do céu, Samanta, faz alguma coisa que eu não tenho mais como enrolar. Calma! Mas eu agar, não é que eu vou sumir, eu vou sumir, eu vou sumir. Entra de novo no bendito do buraco e eu perdi a Samanta. Ih, mas Samanta tá perto! Pegue a Buru, pegue a Buru! Por que que você tinha que entrar no duto? Por que que você entrou no duto? Por que que você entrou no duto? Eu tô aqui na arma, vem pra cá. Pra você descansar a voz. Tô na arma, vem. Que arma? A minha alma. A minha alma, tá almada. Lá vai, Samanta, passar pela RK. RK, isso, muito bem, parabéns pela direção. Ela passa pelos motores, sobe, direto e sobe, sobe. Agora ela vai direto pra sala de reunião, vai subindo, vai subindo, vai subindo, remexendo gostoso. Ela tenta achar, não tem ninguém, passa pela sala de reunião. Faz uma reunião com o CEO do Google. O CEO do Google fala pra ela que ele não tem culpa de nada. Ela desce a escada, continua andando pra esquerda. Coz, vem pro pró, tá indo pro código em passo. Meu Deus! Ei, eu tava. Meu Deus, ó. Merda! Caio, muito lenta! Já táну, cara. Que muito lenta a escada, não dá pra descer fora da escada, demônio. Tava chorando na cama. Ele estava escondido atrás da escada, atrás da estátua, há doze horas. Ave Maria. Ai, minha voz. Ué, 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 ué. Cara, o Vitor se matou, Vitor. Pô, podia ter esperado mais um pouquinho. É porque eu tava apertando o mouse direto, cara, aí vem o Felipe, passa por mim, aí já era. Sabe aquela versão da Bíblia que Adão e Eva se matam, não populam a Terra, e a Bíblia tem, tipo, três páginas. É spin-off. É a fanfic da... Mano, eu consegui o impossível, eu matei o Vitor no esconde-esconde sendo vítima. Sendo vítima. Consegui o impossível. Uh. Mano do céu. Bora! Que que foi? Vamo que vamo. Vamo, vamo que vamo. Vamo que vamo. Vamo que vamo. Quem serão os amantes? . Itaô e Buru. A Vi, ta vendo? Phala em Vi. Thi, quem são os impostores? Asa das máquinas, Vi. Eu e o Ted. Vai. T, de novo. Ah, desculpa, já fui pro recorde. Ah, ué, aí num dá. O Ted toda hora, velho. Ah, mano, pelo menos dessa vez eu consigo alguma coisa, vai. Quer ver? Tô, mano. Não, Ted, sai. Vamo, Ted. introduces você. Ninguém que era vi, cara. Eu tô adorando. Nossa, dei mole demais. Passou a bingola aqui que eu nem vi. Opa, peguei a bingola. Eita, binginho. Matei, capei. NOOOOOO! Pera, quem saiu hoje é isso? Pô, Samanta, que susto, cara. Eu não acho ninguém. Apertei cinco minutos depois o botão. Já era pra ter morrido. Oi, amigo. Adê! Que tão bonitos... Deuuuus! Que susto, Vi, era você, né? Deuuuus! Deuuuus! Não! Era buru, Felipe! Sou eu. É o Kleber também? Ah, tá! Eu não sei quem são os impostores. Vi e Ted. Ah, Vi e Ted. Não, seria Vi. Vi Ted. Então vamo lá. Vi Ted. Vi Ted. Vamo voltar, vamo voltar. Volta, Felipe. Vem cagando. Corre, corre, corre. É idiota. E moleque, reunião aqui. Moleque, olha que maneiro. Uaah! É de... Calma! Meu Deus do céu, que medo. Que medo do céu. Cadê? Pelo amor de Deus. Juntos somos um só, galera. Juntos somos um só. Juntos somos um só. É de quem? Tira a mão daí. Tira a mão daí. Cuidado, a mão barulha de escada. Quarta partida, três vezes o Ted. Tad, você tava certo, Ted. Eu sou o ângulo, eu não consigo. Onde você tava, Ted? Ah, sei lá. Pum. Pum. Vou subir a escada agora. Ah não, matou o Buru! Foi Elsa, o Sam, seu erro foi amar demais, vocês duas morreram! O erro da Sam, foi amar demais, ela acabou indo junto. Buru! Grilo! Matou todo mundo junto! Stay alive with your love, Buru! Olha como vocês são! Pois caiu! Poxa! Achei, achei! Uhul! Sobe! Naau! Peepepepepepepepepepe! Sobe, moleque! Help! Gente, o Bruno, o Bruno se escondeu mesmo, calado vence, né? Caraca, cadê o Bruno? O Bruno morreu já. Que já morreu? Desce, galera, desce! Oh, merda. Falei pra conseguir morrer, porra. Como é que mata assim, velho? Pene! Pene! Ahhhh! Ganhei! Ganhei! Uhul! Caraca, não morri, mané! Moleque, eu tô suando muito. Caraca! Ai, velho, que agonia que me dá isso, velho. Ahhhh! Eu só queria ser impostor, não matei ninguém hoje. Meu Deus do céu, quando eu vi o Teddy subindo a escada, me subiu uma gastura, mano. Tinha oito pessoas ali. Tava todo mundo junto e unido, cara. Vocês roubam, cara. Tá faltando. Como assim? Bora. Bora! Agora vai. Agora que agora eu vou ser o impostor. Vai, eu e o Felipe. Vai. Vai. Quer ver eu sair de novo? Ah, que saco! Quer ver, mano? Ai, droga, tripulante. Não, não, não! Eu e o Bruno! Eu e o Bruninho, o Bruninho! Se não é o destino, eu não sei. Felipe, Felipe! Minha dupla é o Musca. Não, onde você vai? Eu tô te seguindo. O Bruninho, quem são os impostores? Eu e o Bruno. Eu, eu, eu. O Teddy e o Bruno? Felipe, vai! Ai, Clever. Mentira que ele escapou. Ah não, velho, tava do meu lado. Que isso, Teddy? Ahaaa! Nem sei quem eu matei, só sei que eu matei o verde. Ai, eu vi. Ai meu Deus do céu, eu tive um ataque cardíaco aqui. Ó, ó, depois a gente vai gravar pra membros com o Teddy de novo, hein. Moleque, o Teddy passou por mim, cara. Tá, de pique-esconde. Tá, bom. O Bruno, por que você fez isso, cara? Bruno, você acabou com uma história de amor. É, cara, você tava tão lindo aqui. Eu me sacrifiquei, Felipe, não! Volta aqui, Musca, pra tirar uma foto, Musca. Quanto, gente, morreu na minha frente do meu lado. Moleque, Bruno, eu tô preso de novo? Eu tô preso, moleque. Pronto, obrigado, amor. Onde você tá bugado? Aqui. Na escada. Vem ver, moleque. Vem ver, moleque. Vem ver. Tu tá bugado na mesma escada? Não, é outra. Você foi na escada de novo. Perto da área VIP. Podia ter alguém lá embaixo. Bruno, cara. É onde resolve a sabotagem. O Bruno tá igual criança. Quando vai na praia e a mãe tem que passar protetor solar. Alguém lhe louco ratinho. A criança fica com o braço pro alto assim, aí fica, já acabou? Felipe, não! Help, Felipe! O Ted tá me marcando, Mel! Não, 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 não! Eu apontei o botão errado. Meu Deus, tá cheio de defunto. Help. Pela madrugada. Não, Felipe. Eu não sei pra onde vou. O Felipe passou ali embaixo, Vitor. Cara, eu tô passando lá. Ah, Cleber, aí cê tá de sacanagem. Não, não, hein, cara, senão ele mata. Mas cê já passou por mim três vezes, cara. Sério, mano. O Ted não pode me matar, gente. Felipe, aí não, Felipe. Tá bom. Ô, Felipe, mas não pode ficar parado, tá? Já baixo, já baixo. Ah, porque senão nunca vou te achar, velho. Moleque, vem ver lá o Bruno, moleque. Tá. Direita, esquerda, quer dizer, eu não sei, direita mesmo. Ai, droga, sobe, isso. Esquerda, não, direita. Cê vê, eu não tenho muita coordenação de gente, desculpa. Ai, velho. Sacanagem, o BlackBurn. Quem vai me guiar? Me guiem, por favor. Não me matem. Ah, o Ted tá de hacker, cara. Tô de olho, Felipe, fica tranquilo. Cadê a fufolinha? Sobe, sobe, Ted, sobe, sobe, sobe. Felipe, cuidado, Felipe. Tá, tá. Fica cuidado, Felipe. Tá parado? Ai, velho. Sobe agora, sobe agora, agora, agora. Ganhei! Ah! Ganhei! Yes! Yes! Ué, matou alguém? Ô, Vitor. Ô, Vitor. Boa! Matou o Vitor e eu vivi. Eu tava guardando no caixão mesmo. Pois é. Não, eu tô viva. Eu vi a Vi. Eu vi Vi. Eu vi Vi. Eu vi também. Boa. Eu vivi pra ver a Vi. Ai. Será que agora vai? Será que agora você encostou? Não, vai ser eu de novo, relaxa. Caraca, 4 de 5, velho. O Ted foi 4 de 5. 4 vezes de sim, é. Tá faltando 2. Caramba. Sou eu, peraí. Volta pro Vão. Bora. Pum, 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 pum. Vasco é um a zero, hein. Vasco? Aham. Eita, eu e Vi. Eu sou o lover com o Bruninho. Não fala, Vitor, que agora ele vai caçar a gente. E é. Vamos se esconder, moleque. Vamos se esconder. Não morre, moleque. Não morre. Vamos. Cadê o Vitor? 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 Ai! Eu vou te achar, garota. Eu vou te achar, garota. Eu vou te achar, garota. Ué, como é que ele não morreu? Eu tô clicando, eu cliquei no botão errado. Tu tá de sacanagem. Sai daqui, cara, vai embora. Eu apertei o botão errado. Não morre, Vitor. Pelo amor de Deus. O Felipe tá perto de mim, cara. O Vitor sobreviviu porque eu apertei o botão errado. Eu sou o cara que mais me apaixona nesse jogo, porque matar mesmo eu não mato ninguém. Só sou lover. Bruninho, não morre. Você é um cara apaixonado mesmo. Você é um cara apaixonante. Vitor, Vitor, vem. Eu tô aqui, pô. Eu tô com muito ódio. Eu tô aqui, pô. Eu tô com muito ódio. Eu e Vi. Eu. Ah, tá, tá. Pegou, Vi, pegou. Ele ficou com pena, moleque. Sá, desgraça. Pegou, né. Tem que pegar, tem que pegar. Temos que pegar, temos que pegar. Pegar toda a minha colega e fica aqui. Pokémon. Temos que pegar, temos que pegar. Temos que pegar, temos que pegar. Nossa, aqui eu não sei. Atravessar o mundo tem pra responder. Me segue. O amor que existe longe de... Ah, tava pra te seguir. Bora. Opa, passei, passei-lhe a faca no clebito. Passei a faca no clebito. Não mata o Bruninho. Passei a faca no clebito. Opa, que liga no clebito. Tô escondido, eu tô escondido, tô escondido. Tu tá escondido, moleque? Tu tá escondido? Então eu vou te achar. Tô escondido. Então eu vou te ver. Tô com medo. VPUVITO VITO 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 Onde cê tá? Aaaa, m darfô! Cleve, 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 Cleve! Kegui copinho do vitinho, morreuzinho, vitinho foi para invalfenda. Tur TRADICOL CLA partido Tô morreu, ou uma resposta? elected! Ganhamo, Tedi. Meu Deus! E não matei o Ted, hein. Ficamo vivos, ficamo vivos. E não matei o Ted, olha aí. Bears, se inscreve no canal, Bears. Não, não se inscreve não, que ele iria matar. Ô, Ted, a gente tem que trazer o play de rubi, Ted. Então se inscreve, então. A gente precisa fazer, Ted. A gente tem que fazer uma comoção nacional pra todo mundo se inscrever no meu canal, pra gente trazer o play de rubi pro Brasil. Mas cê vai ganhar isso aí mesmo, com 50 milhões? O YouTube falou que se eu chegar, eu ganho. Meu Deus! Eles não deram pro MrBeast, hein. Eles não deram pro MrBeast. Mas o YouTube já confirmou o que vai te dar. Eles só deram pro PewDiePie e pro T-Series. Por que que eles deram pro T-Series, ninguém entendeu. Porque tipo, o T-Series é um canal apelão, roubalhão, que todo mundo sabe que usou bote pra cacete. Usou? Usou pra caraca, nossa, todo mundo sabe. Aí, beleza. É índia, Felipe, não. Não, assim, é tudo indica que eles usaram no início, depois não precisaram, entendeu. Tanto que parece que tem um outro canal indiano também já chegando pra, assim, estraçalhar. É bizarro. É um país que tem um bilhão de habitantes, né, mano. Com certeza. Mas e Cocomelon? Tipo, vai passar o Cocomelon indiano? Vai, o Cocomelon vai passar o PewDiePie. Sim, sim. E tem um outro canal indiano subindo muito, muito. Mas é youtuber ou é empresa? Não, empresa também, empresa. Ah, então... Então, youtuber é só PewDiePie e MrBeast, só. E aí... Não, mas o MrBeast também tem uma puta equipe, desculpa o palavrão, uma equipona, sei lá. Sei lá, é, tem, tem. Mas você também tem, né, você também tem. O Felipe Neto também tem. Não, não tem mais, a gente foi demitido, Ted. Ah, cara, mas o PewDiePie também tem, velho, o PewDiePie tem uma equipe também. A galera só não comenta, se ele tem editores, ele tem galera que pesquisa conteúdo com ele também. Ele é egoísta, ele é egoísta, ele. Ah, mas tipo assim, o que que eu considero youtuber solo mesmo? Tipo, a gente assim, né, que tá sentado falando com a câmera. O MrBeast, ele pega uma galera e vai pra não sei aonde, compra carro, paga, né, mano. Mas enfim, ele merece, ele merece. Se quiser comprar o carro, eu apoio. É outro tipo de conteúdo. Mas assim, o YouTube não deu o Play de Rubi pra ele. Mas eu falei lá e tal, e o YouTube falou, tá bom. Eu falei, ó, eu vou bater nessa tecla. Se eu bater, quero o meu Play de Rubi. Aí eles falaram, tá bom. E o que que vai ser? O que que vai ser? Uma corujinha? Será que vai ser? É, será que vai ser uma corujinha? Ah, por favor, uma coruja, hein. Eu espero. Mas não deram pra ele por esse motivo de ele usar a equipe? Não, acho que eles não quiseram institucionalizar o Play de Rubi, entendeu? Porque deve ser caro pra fazer. Imagina, aí vai bater 49 milhões e o Felipe demite todo mundo. Na verdade, eu digo que eu acho que o maior arrependimento da história do YouTube foi ter criado os Playz. Eu acho que foi o maior, eu acho que é o maior prejuízo que eles têm dentro da empresa. Ah, será que gasta muito? Mas é lá teu bagulho, mano. Nossa, é claro que gasta, nossa. Pra 100 mil, pensa quantos canais já bateram 100 mil inscritos. Quantas placas daquelas eles fizeram. Mas quanto eles gastam pra fazer aquela plaquinha? Tipo, 20 dólares. Cara, eu acho que é capaz do frete ser 10 vezes o valor que gasta pra fazer. É, tem. Mas o frete é muito caro, mano. E fora de 10 milhões também, o Playz é bem... A pessoa que bateu 100 mil já pagou pra eles a placa, gente, pelo amor de Deus. Não, Bruno. Será? Mas pagar a placa não fecha a conta. Tipo, a placa tem que ser muito pouco pra valer a pena, entendeu? É isso que eu tô querendo dizer. Eu não tô falando que quebrou o YouTube, mano. Eu não tô falando que, putz, o YouTube tá pobre agora, gente, por causa das placas. Mas dava pra lucrar mais, né? É isso que eu quero dizer. Eles não deveriam ter criado a de 100 mil. Tinha que ser, tipo, 1 milhão, 10 milhões e... Na época, 100 mil. Exatamente. Na época fazia sentido. Exatamente. Na época era difícil demais chegar em 100 mil. Então, por isso que eu digo que eles hoje devem se arrepender, mas agora não vai voltar atrás. Mas hoje em dia... Não dá pra tirar. Nossa, tem milhares... É capaz de ter mais de 1 milhão de canais com 100 mil inscritos. É capaz de ter mais de 1 milhão. Mas eles mudaram a placa, cê viu, né? Mudaram. Não é mais aquela, a placa com vidro. Mudaram. Eles foram barateando, é. Eles foram barateando, foram barateando, exatamente. É. Bom, vambora, vambora. Vambora. Começa. Prá. Conmemorei cedo demais, Cruzeiro fez um gol. Ah, é Vasco e Cruzeiro hoje? É. Se for eu de novo... Ah, filho! Eu de novo! Eu e o Bruninho! Não é possível! Ted e Bruninho? Tipo, vocês não usaram nada em mim mesmo, né? Não colocaram nada. Ted, o Bruninho falou alguma coisa. Ô, Ted, só não mata o Kleber, por favor. Que isso? Ah, é uma nova rivalidade? Ah, não, não, não. Não, é porque o Kleber é o lover dele. O Kleber... Cara, mesmo eu sendo assassino, eu consigo ser um cara romântico. Ah, o Kleber, 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 Kleber. O Bruninho é lover do Kleber e o Bruninho é assassino. Isso, eu sou o assassino romântico. O Kleber morrer, o Bruninho morrer. O Bruninho é o verdadeiro Mr. Lover Lover. Aí, ó. Cadê? Cadê, pelo amor de Deus? Achei. Pô, o quê? Aham! Ted, como você teve coragem de me matar, você tem basicamente uma vida seguindo. Vai me matar, garota! Eu tava seguindo o Ted. Eu nem vi, na verdade, se você foi. Oi? Eu só fui ver depois que você tava morta. Eu só vou apertando. Olha a fusão do nosso personagem. Sim, moleque, o cachorro fica abanando esse diabo desse rabo. Por que que não deixou esse cachorro em casa? Pra mim tá parecido com coroa com teu filho. Vou te ajudar, Ted. Obrigado. Pô, deixa eu ver. Cadê vocês? Alguém cagando, não? Não, tá ninguém aí, tá tudo vazio aí, Ted. Vambora. Não acho ninguém, não acho ninguém. Nossa, quantos corpos. Ted, você quer matar o Felipe? Eu achei o Felipe. Por favor. Cadê, cadê? Ah, mas aí você errou. Não, faz sinal. Ah, vou chegar. Ah, malta garoto! Eu vou chegar. Eu vou chegar, vou chegar, vou chegar. Tá longeão, tá longeão. Eu vou chegar, tô chegando. Deixa eu ver quem mais. Pode do Bruninho. Deixa eu ver quem mais. Cadê o Felipe? Cheguei, cheguei. Cheguei, cheguei. No! Bruninho, me deixa em paz. Não! Cadê? 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 Sai, Cléber. Sai, Cléber. Sai, Cléber. Aí, Ted. O Bruninho morreu então. Ótimo, só sobrou um pede então. Ih, pede. Eu tava atrás do Felipe, eu ia matar ele. Nããão. Pai, pai, help! Felipe, tudo que vem pra cá? Tô indo. Só tá eu e o Felipe? Não. Não, tem mais gente. Quem mais tá vivo? Eu, 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 eu. Eu tava tão perto de matar o Felipe. Meu Deus, cadê a Samanta? Deus. Cadê a Samanta? Nossa, ele tá com frio. Eu vi. Foi bom. Nossa. Aí, Ted, ela só tá pro lado de fora. Agora eu entendi, essa manca. Ô, Vi, pelo amor de Deus, Vi, você tem que estar do nosso lado, velho. Ai, a Vi tá ajudando o Ted, ela é Bear. Ah, é, ela é. Ganhei! Ganhei de novo! Yes, 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 yes! Como assim? Se aparece vitória pra mim, não aparece pra você, Felipe. Como assim você ganhou? Não, não. É porque ele ficou vivo. É que no modo esconde-esconde, os vencedores são os que ficam vivos. Fica dois vivos sempre, entendeu? Mas não é o collabzinha? Não é o amante? Não, os impostores sempre vão vencer no esconde-esconde, entendeu? Só que os campeões, entre aspas, são os dois que ficam vivos. É quem não morre. Pode crer, tá bom. Não, os que ficam vivos. Quem não morre. Então, quem não morre. Isso, quem não morre. É isso. É, entendeu? Quem não morre fica vivo. É, já dizia. Cara, eu ia matar o Felipe, mas aí o Ted me matou, mano. Tá na topia. Espera aí, como que eu te matei? Porque ele era lover do Kleber. Porque você matou o Kleber. Eu era o assassino apaixonado. Você me matou, menino. Tá, droga! Quem são? Ai, tripulante de novo. Oi, Bruno. Nossa, eu nunca sou lover de ninguém e eu nunca sou impostor, ninguém me ama. Pera, é bingole quem? Bingole e buru? Eu, 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 eu. Gente, olha só. Eu tenho caso com o Ted, gente. Eu não sou lover de ninguém nunca, ninguém me ama, é isso. Eu fui lover da Braille. Ah, não tá, tudo bem. Gente, eu vi o Ted e já me caguei todo. É a Buru, né? É a Buru, né? Sou eu, sou eu, sou eu. É a Buru e o Ted. Não morra, menino. É a Buru e o Bingola? É a Buru e o Bingola? É a Buru e o Bingola? É a Buru e o Bingola, rapaz. É a Buru e o Bingola, rapaz. É a Buru e o Bingola, rapaz. Morreu, Felipe? Boa, Buru! Não, Buru! Vem cá, Vitor. Tô preso, tô preso, tô preso. Mataram o Ted. Eu não sei me direcionar nesse mapa. Só foi, só fui. Olha só, Buru. Foi. Quando eu te matei eu felei o seu corpo por 2 segundos, tá? Ah, pera aí que eu volto aí. Volta lá. Ai, Luga. Pera lá. Eu não sei. Aqui. Tá aqui embaixo. Pronto. Obrigada. Próximo. De nada. Ah, eu esqueci que era o Bruno, cara. Que ódio! Vai me matar, garota! Achou! Achei! Achei! Cadê, 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 cadê? Ah, travei, travei! Uá! Uá! Desce pro Bruno. Tchau! Ah, brincadeira! A Buru me matou de quê? De sniper? Eu tava a 3 metros da Buru, velho! Eu acho que tu aumentou esse alcance aí, cara. Não, mentei nada! Vem sim. Eu sou uma assassina muito freia. Obrigada. Eu ainda falei no início, cara. A Buru é fogo, cara. Ela tá, ela usa, sabe, substâncias no jogo que não são permitidas. Não, que isso, rapaz. Que isso, que isso. No jogo, no jogo. Não, 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 não. Oi? Oi? É o quê? Cadê o, o distância pra matar? Ah, perdi, perdi a piada. Aqui, distância pra matar. Curta, tá curta. O jogo. Aproveita e curta esse vídeo, essa live. Boa, moleque. Boa. Vambora, saideira, hein. Ele já pega o gancho, vambora. Saideira. 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 Ih, 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 ih. Quem fizer ganha. Você impostou. Impostou, 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 impostou. Quem ganhar é campeão, hein. Impostou. Impostou pela última vez aqui. Impostou, impostou, impostou. Quem ganha, ganha. Deixa eu ligar o rápido. Quem ganhar é vencedor. Ah. Ah, tripulante. É, tripulante. Ah, não, não. Yes! Eu olhei errado, olhei errado. Vinha aí. Eu. Vitor. Ah, não. Ah, não. Vem cá, Felipe. Vem, Felipe. Se segura. Se segura. Se segura. Vinha, Vinha, eu sou... Vinha, eu sou... Eu sou o par do Vitor, hein. Vitor, não! É a Vi. A Vi se foi. A Samanta morreu. A Vi se foi. Pede, volta lá. Volta lá onde está. A Vi se foi. A Vi foi a minha primeira vítima. A Samanta morreu. Vamos à próxima. Vamos à minha próxima vítima. Vamos à próxima vítima. Cleber, tu tirou o transporte dele. Ai, Mapa. Vem, 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 Ted. Me deixa com o elevador. Bora. Vai. Ah, não. Impossível. A distância está curta. Ah, não. Impossível. A distância está curta. Não, não é possível. Ele estava muito longe. Piffo, volta aqui, moleque. Piffo, volta aqui, moleque. Piffo. Caralho. Cuidado, Ted. Cuidado, ele está atrás de tudo. Eu vi. Corre. Eu vi. Felipe, só corre, Felipe. Porque essa distância está bugada. Ele estava indo no caixão. Ele estava indo no caixão. Não, volta, Felipe, volta. Não. Felipe se foi. Felipe se foi. Felipe se foi. O que o Vinha estava fazendo lá em cima, inferno? Aaaah. Olha o que você fez. Você deixou meu corpo em cima e meu filho embaixo. Traz de balde alguém pra matar, ué. Volta. Olha isso, cara. Olha só. Eu caí. Eu caí. Eu não, eu cair. Eu caí! Eu caí, eu caí. Eu caí, eu caí. O Vinha morreu. Eita, não. Eu caí, pô. O Vinha morreu. Não tem ninguém aí, Vitor, não tem ninguém aí. Vitor, eu não, Vitor, eu não! Passa pelo meu defunto, ele não consegue descer uma escada porque ele não tem inteligência suficiente pra isso, falta neurônio. O Vitor continua andando pela... Vitor, seu maluco! O Vitor se matou e perdeu! Pera aí! Pera aí! Vitor, isso é lei Maria da Penha! Pera aí! Eu matei minha amante. O Vitor matou a lover dele e nós ganhamos no Escone Esconde! Porque ele morreu e eu tinha caído. O Vitor matou a lover, conclusão, nós ganhamos! Cara... Não, não ganharam nada. Não ganharam nada. Pico. Sensacional. Épico. Ted, muito obrigado por mais uma live incrível. Vamos marcar de jogar outro jogo. É, o feat do ano. Vamos marcar de jogar outro jogo também pra você participar aqui. E... Tamo junto, meu parça. Gostou? Foi melhor que da outra vez? Foi melhor que da outra vez. Porque, tipo, tinha mais opções pra eu ser meio lerdo. E aí vocês iam me ensinando e aí ia virando piada. Então, eu gostei. Eu gostei demais dessa. Obrigado pela paciência de todo mundo, velho. Pelo amor de Deus. Boa, moleque! Tamo junto, Ted! Obrigado. Valeu, galera. Beijo grande pra todo mundo. Beijo. Valeu, tchau! Beijo! Tchau, gente! Tchau! Valeu, culto. E ó, não se esqueçam, hein. Todo mundo que tá aí, hein. Não se esqueçam que amanhã tem episódio intermediário da saga Minecraft. Minecraft às 7 da noite tem vídeo 10 da manhã e às 7 da noite tem episódio da saga. Sábado, live 3 da tarde. Domingo, episódio da saga Minecraft 3 da tarde. Ok? Então essa é a sua programação. Amanhã, 10 da manhã, vídeo. Sete da noite, episódio de Minecraft. Sábado e domingo, 3 da tarde. Sábado, live, domingo, episódio de Minecraft. Aí na segunda recomeça a semana normalmente. Então se programa e vambora, vamo pra cima. Beijo grande pra todos. Se inscreve no canal pra gente chegar nesse Play de Rubi, hein. Não deixa de se inscrever. E tamo junto, galera. Valeu! Beijo grande a todos! É nóis! Tchau!